Muito boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, 12 de outubro, com três datas especiais. O dia da padroeira do Brasil, o dia das crianças e o dia do engenheiro agrônomo. O programa de hoje é apresentado aqui no AgroCanal, emissora do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Nós sempre apresentamos o programa pelo canal do Boi, também emissora do SBA. O canal do Boi transmite desde as duas da tarde a segunda edição do leilão Nelore Mio e parceiros multiplicadores. Você está vendo imagens do leilão neste momento, lote de número 3, está em oferta. É um touro homozigoto, pesando 734 quilos. E ele é vendido numa cota de 33%. A cota significa que o comprador terá direito a usufruir de 33% do resultado, por exemplo, da venda de sêmen desse reprodutor. São 14 parcelas e a parcela que predomina neste momento é de R$ 1.200,00. Lote 3, o leilão é realizado, como disse, desde o início da tarde de hoje. Ainda vai seguir nesta tarde pelo canal do Boi, com realização da Central Leilões. E sempre que o canal do Boi transmite um leilão à tarde, o Mais Pecuária passa a ser transmitido aqui no AgroCanal, até o final do leilão. Portanto, a você que acompanha o AgroCanal, nas nossas maneiras tradicionais, antena parabólica e mais recentemente também pela Sky TV. Muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, você vai ver detalhes e destaques dos grandes eventos da Pecuária Nacional, que seguem até o final de semana no Parque Fernando Costa, em Uberaba. São eles a Expo e Nel, que fecha o ranking nacional do Nelore. Nós temos também as nacionais, exposições nacionais do Brahman e do Guzerá, que são também raças zebuínas. E como destaque, tem a primeira edição da Expo Leite. Expo Leite, que reúne pela ABCZ raças zebuínas leiteiras, mais o Girolando. Girolando que tem na sua composição o sangue do Giro Leiteiro, que é também uma raça zebuína. E eu destaco ainda na nossa agenda de leilões e eventos, o quadro de olho na fazenda Nelore Acros. Venda a preço fixo de touros Nelore PO. Você está vendo alguns deles na sua tela, alguns touros Nelore. Hoje à noite, às oito e meia, no horário de Brasília, pelo Canal do Boi, com realização da MB Leilões. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora, no Mais Pecuária. 4 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Você também acompanha ao vivo, ao Mais Pecuária, no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. 12 de outubro, já falamos das datas de hoje, o dia da padroeira, que reúne a expectativa de 250 mil pessoas no santuário, em Aparecida, interior do estado de São Paulo. Hoje também é o dia das crianças e o dia do engenheiro agrônomo no Brasil. Fica a nossa homenagem a esse profissional que cuida de pesquisas e processos agrícolas, sempre com soluções práticas e equilíbrio do meio ambiente. Veja. A economia brasileira conta com a agricultura como um dos principais pilares. Por isso, a importância do engenheiro agrônomo. A profissão de engenheiro agrônomo foi oficialmente regulamentada no Brasil por meio do Decreto 23.196, em 12 de outubro de 1933. No exercício da profissão, o agrônomo tem habilidades bastante amplas, pois seu conhecimento faz uma interação na produção animal e vegetal. Um profissional que atua em diversas frentes. Entre elas, o desenvolvimento de métodos de práticas agrícolas, visando explorar de maneira sustentável a produção vegetal, trabalhando com programas de manejo no controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Além de criar programas para o manejo correto do solo, nas áreas de gênese, morfologia, classificação, fertilidade, biologia, microbiologia e muito mais. Um dito popular brasileiro diz, nesta terra tudo que se planta dá. E é justamente por trabalhar com a riqueza do nosso país, preservando os nossos recursos naturais e garantindo a segurança alimentar para as nossas famílias, que o engenheiro agrônomo é um profissional inigualável. Se você escolheu a sua profissão por vocação, parabéns pelo seu dia. Muito bacana essa reportagem breve, objetiva, mas bastante verdadeira sobre a profissão do engenheiro agrônomo. Reportagem do nosso companheiro Valdir Pacheco, que você vê sempre na nossa programação, com informações direto de Sinop, norte de Mato Grosso. E vai ver também nesta edição outras reportagens do Pacheco. Já falamos aqui dos eventos simultâneos do Parque Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais. Expo Inel, Expo Brahma, Expo Guzerá e, como destaque, a Expo Leite, que reúne, pela primeira vez, pela ABCZ, raças leiteiras, zebuínas, juntamente com a raça co-irmã, que é o girolando. Antigamente, vamos lembrar um pouquinho, o Parque Fernando Costa tinha a Mega Leite, que era realizada, também o encontro de raças leiteiras, pela Associação dos Criadores de Girolando. De uns anos para cá, a Mega Leite passou a ser realizada no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a capital mineira. Ficou, portanto, um espaço, um vácuo, um espaço vazio no Parque de Exposições para as raças leiteiras. É verdade que, na Expo Zebu, a ABCZ reúne as raças leiteiras zebuínas. Mas, agora, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu decidiu criar um evento exclusivo para o leite zebuíno. Assim, nós estamos com a primeira edição da Expo Leite, que já é realizada desde o início da semana, mas a abertura oficial foi realizada hoje pela manhã. Você vai ver agora com o Gustavo D'Angelo. A abertura oficial da Expo Leite 2023 ocorreu na manhã desta quinta-feira aqui no pavilhão multiuso e contou com a presença da diretoria da ABCZ, autoridades e lideranças do agro. Durante a cerimônia de abertura, foram feitas homenagens a criadores pioneiros da pecuária leiteira zebuína e também assinados acordos de cooperação e intenção técnica para ampliar o atendimento a produtores rurais. Vamos ver o que disse o presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid. A gente tinha uma demanda importante dos nossos associados criadores. Hoje, a genética zebuína leiteira é a mais procurada por o país do mundo todo que vem nos visitar durante as outras feiras. E como nós já temos a Expo Zebu consagrada, a grande feira internacional e maior das razas zebuínas, temos também a Expo Genética, a maior feira de reprodutores também do país. Estava faltando para nós, para a ABCZ promover e ajudar nessa grande vitrine do leite e por isso trouxemos, e graças a Deus aqui hoje, a abertura da primeira Expo Leite. Nós tivemos a assinatura importante de um convênio de transferência e parceria de tecnologias com a Associação Brasileira dos Criadores da Raça Holandesa, com o seu superintendente, o Timóteo, que nada mais é a gente agilizar, através de ferramentas, a agilidade nos dados coletados, nos controles leiteiros nas fazendas, para que sejam mais rapidamente disponíveis em formas de relatórios aos associados, aos criadores. Também uma renovação importante com a EMATER, com a Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais. Agradeço aqui ao nosso secretário Tales. a renovação de parceiras importantes, a principal delas com o ProGenética, que é o principal programa. A gente fala, as feiras são a grande vitrine do melhoramento genético. A nossa tarefa é levar esse melhoramento aos pequenos e aos médios. E o ProGenética é uma ferramenta poderosa, criada lá na gestão do nosso saudoso ex-presidente, Orestes Prata Tibere Júnior, lá em 2004, e é um programa de sucesso. E o apoio aqui, a reafirmação dessa parceria foi muito importante para a BCZ, para os nossos associados e principalmente para os pequenos produtores que podem ter acesso a esse material genético. Como está a programação aí até o final da feira? Ó, falando de espolete, nós temos agora à tarde o fechamento do torneio leiteiro, que é um dos momentos mais concorridos de toda a feira. Amanhã começam os jogamentos em pista da raça Agir, que termina no sábado. Nós temos o jogamento da campeã suprema, que reúne todas as melhores vacas de todas as raças. É um jogamento novo e muito bacana. Temos na programação da Espoinel os grandes campeonatos no sábado pela manhã. Então a gente tem aí toda uma programação até o final de semana. E agradecer a parceria de vocês, canal do Boi, que você está aqui prestigiando, nos ajudando a divulgar a primeira espolete. A Sociedade Rural de Goiás promoveu um evento para marcar a participação das mulheres pecuaristas na atividade. A intenção é destacar o protagonismo feminino no setor rural, um dos mais importantes do país. Veja na reportagem. Tecnologia, produtividade, melhoramento genético e alta performance permearam os debates entre pesquisadores e produtores rurais durante o nono Fórum Nacional do Trigo, que ocorreu em Cruzalta, Rio Grande do Sul, durante a 17ª Fena Trigo. O evento contou com dois diferentes painéis. O primeiro, tecnologia e manejo na construção da produtividade, abordou o melhoramento genético como aliado da produtividade e como construir um trigo de alta performance. Trazendo aí o que a gente tem no presente e no futuro, buscando em cima de melhoramento genético, que vai mitigar os nossos riscos com doenças, com clima, e também, ao mesmo tempo, trazer cultivares que performam bem na lavoura e que podem entregar mais produtividade ao produtor. Para nós, esse tema aí foi um dos temas mais relevantes, que com certeza a gente dá em sites de comercialização nessa safra. No segundo painel, o tema foi a dinâmica da comercialização do trigo no Rio Grande do Sul. Também foi debatido sobre as oportunidades com o mercado de exportação na safra 2023. Um ano complicado, especialmente em função do clima. Mas também tem oportunidades. A gente tem saída de exportação para trigo, para ração, é um bom sinal. A gente vai ter menos oferta de trigo de boa qualidade, então os produtores que conseguirem esses produtos de boa qualidade também terão a comercialização melhor. Em termos globais, a gente vê uma situação que é do mundo que está com uma situação apertada. A gente não tem folga no abastecimento de trigo global. A gente tem muitos países que estão com redução da produção. Austrália é um exemplo disso. A gente não tem uma grande safra, então a gente tem possibilidades ainda de ter preços mais atrativos durante a entre-safra. Mas é um cenário de conjuntura global e especialmente o Rio Grande do Sul que está em uma posição também de colocar trigo no mercado internacional. Ainda é um ano que pese todas as dificuldades climáticas que a gente tem, ainda é um ano bastante interessante para cadeia de trigo. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Eu peço desculpas, nós chamamos uma reportagem, você viu outra grande reportagem da nossa equipe do Rio Grande do Sul sobre um dos eventos da Fena Trigo realizada na semana passada em Cruz Alta, região noroeste do Rio Grande do Sul. A Sociedade Rural de Goiás promoveu um evento para marcar a participação das mulheres pecuaristas na atividade. A intenção foi destacar o protagonismo feminino no setor rural, um dos mais importantes do país. Veja na reportagem. O principal objetivo do encontro na sede da SGPA foi reunir mulheres que desenvolvem atividade de liderança no agro. Os organizadores do evento destacaram que o encontro das mulheres no agro visa aumentar a integração e fortalecer o papel de liderança das pecuaristas de Goiás. Lideranças políticas e do setor do agronegócio participaram do evento. Essas mulheres que têm suas versões, tanto é que o tema é a mulher e suas versões. Então, a mulher que tem, a mulher dona de casa, a mulher que é empresária, que tem uma relação direta ou indireta com o agro e trazer essas mulheres, unir essas mulheres para estar fortalecendo cada vez mais o agro e desempenhando o papel fundamental na sociedade. Então, é isso, é nos unir para tentar fazer e destacar o agro no país. Dos negócios rurais, ou seja, como o suporte que ela dá participando das gestões, dando apoio para seus esposos, ela é fundamental e também, de certa forma, responsável por estar fazendo com que o agronegócio se encontre na situação que ele está, como uma mola propulsora da economia do nosso país e de importância para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Veja agora quais touros do Genética BR têm sêmen promocional até domingo. E vão prestando atenção, meu amigo, porque o Genética BR, essa semana, traz cinco reprodutores excepcionais, que são os touros da semana. Vamos começar com ele, um grande trabalho da agropecuária celeiro, é o Fufib da celeiro. Dá uma olhada, esse filho do Hassan, da Santa Anice, um touro que vem colocando muito marmoreio, é excepcional esse garrote. Garrote que traz uma produção fantástica para carcaça, para carne de qualidade, agropecuária celeiro, celeiro carnes. Garapo da São Lucas, olha o segundo touro para você, que espetáculo, hein? Que espetáculo desse criatório, excepcional, que é o criatório da São Lucas. Garapo da São Lucas. Vamos para a Vera Cruz? Eficiente FVC, Fazenda Vera Cruz. Dá uma olhada a magnitude desse reprodutor. Excepcional, excepcional. Vai prestando atenção, porque até domingo eles estão à disposição para você. Dá uma olhada. Olha o grande remanso, o pônico, o lote número 2 do Genética BR. Excepcional, filho do remanso, o ricto, pai de grandes touros de central. E vamos finalizar os touros da semana, dessa semana, com o pai do pônico, que é o grande remanso, o ricto, filho do corque da colonial. É o sangue do Zé Fé, que é a abdala, na nona, que é a ramo da Mundo Novo. Então, dá uma olhadinha no que nós temos para você, porque realmente, essa semana, o Genética BR especial, ele está diferente. Agora, lembra da nossa regra. E qual é a regra, Gabriel? É muito simples. Mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por reprodutor. Não perde, não. Está chegando a data da comemoração oficial dos 30 anos da Leilo Sul. E, mais uma vez, em grande estilo, com um evento que dura o dia todo aqui no SBA. Mais, precisamente, em parceria com o Canal do Boi. Veja o convite especial do titular da leiloeira, Marco Soriano. A Leilo Sul estará completando 30 anos, 30 anos de realização, 30 anos de amizade com o pecuarista, de Bataguaçu e região, com o agropecuarista. Então, a Leilo Sul, nesses 30 anos, vem evoluindo aqui, junto com o nosso estúdio aqui, moderno, para você transmitir os seus leilões. E quero fazer um convite especial. Nesses 30 anos, o trabalho não foi só do Marco Soriano, foi de uma equipe de colaboradores que desempenhou maravilhosamente bem esses 30 anos trabalhando e prestando serviço aqui. Quero agradecer a todos, né, do empenho, indistintamente, todos que passaram, que estão presentes conosco aqui. Também um agradecimento muito especial à minha esposa, Isabel, que faz o acompanhamento junto comigo, que me ajuda, que me auxilia, que me aguenta nesses tempos aí difíceis que estão passando, mas que tem a cabeça no lugar para me auxiliar. E as minhas filhas, Natália e Maria Eduarda, me fiz muito ausente muitas das vezes e agradeço a elas sempre a compreensão. Mas a Leilo Sul, ela vai ter um grande evento no dia 20, a partir das 9 horas da manhã, estarão realizando a palestra do Flávio Dutra, da Ápita de Colina, após vamos ter um festival de carnes do Natura Frig, parceiro nosso também. E a partir da 1h da tarde, um leilão mais que especial, os 30 anos, o nosso carro-chefe, leilão de corte presencial aqui no Recino da Leilo Sul, em Bataguaçu. Venha para cá, será um prazer recebê-los todos nesses 30 anos da Leilo Sul, dia 20 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão total do Canal do Boa. Depois do intervalo comercial, o Mais Pecuária traz mais destaques da Expoleite, que segue no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Agora são 5 horas e 12 minutos, Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu do Planalto Central, nossa capital Brasília, hoje na parte política, totalmente parada, assim como outros setores da sociedade da capital Brasília. Neste momento, tarde bem clara, pouquíssimas nuvens, não tem previsão de chuva. Temperatura agora à tarde, 36 graus. Falamos um pouco mais da Expoleite, que segue pela primeira vez, a data de estreia, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Gustavo D'Ângelo, que faz a cobertura para o Canal do Boi, conversou com o representante de uma das centrais de genética que estão presentes no Parque de Exposições, a CEMEX do Brasil. Dá uma olhada. A CEMEX do Brasil está presente aqui na Expoleite 2023 e ao meu lado, o Cristian Milani, gerente de produto leite tropical, vai contar um pouco da participação da CEMEX aqui na feira. Ô Gustavo, tudo bom? Prazer falar com vocês aqui. A CEMEX sempre presente nas feiras que ocorrem aqui em Uberaba, nós temos um estande fixo aqui já há alguns anos, e uma feira importante como a Expoi Nel, a Nacional do Nelore, e também o primeiro ano da Expoleite, que a gente foi brindado pela BCZ, juntamente com a Girolando, que se uniram para fazer essa feira do leite aqui em Uberaba. Então, assim, era importante para a raça Girolando estar presente novamente nas pistas aqui em Uberaba, depois da ida para a Mega Leite. Então, a gente está muito satisfeito em ter de novo aqui o Giroleiteiro, o Girolando, o Guzerá Leiteiro e o Cinde Leiteiro. Nós temos aí as pistas começando a rodar a partir de amanhã, né, na quinta-feira, nesse feriado. Então, a gente está muito feliz. CEMEX sempre participando, trazendo sempre novidades, novos produtos, novas contratações, jovens touros que fazem parte dos programas de melhoramento genético das raças que a gente comentou aqui. E, assim, nesse ano, a gente, com esse Expoleite começando, a gente trouxe também uma condição super especial para os clientes que nos visitarem aqui, e também valendo para todo o Brasil, pois toda a equipe da CEMEX ao longo do Brasil, em todas as distribuições, tem aí as promoções que estão vigorando durante todo o mês de outubro. Qual que é a importância da presença da CEMEX do Brasil aqui na feira e como está o movimento, né? Bom, a gente está vendo o pessoal chegar, os criadores vindo para participar agora, né, a partir principalmente do julgamento. A gente já tem aí o torneio leiteiro acontecendo, então isso é muito importante para a gente, né, ver, potencializar a produtividade de cada uma das raças participantes no torneio leiteiro. E a CEMEX sempre, como eu disse, trazendo novidades, trazendo aqui com toda uma equipe para poder assessorar os criadores que estão aqui vindo nos visitar, fazer uma troca de informações, ver o que é importante, né, para o manejo, para a fazenda, porque eles estão buscando em termos de produtividade dentro de cada fazenda e dentro de cada pecuária. Dá tempo do criador, do produtor, comparecer aqui no estande da CEMEX para conferir todas essas novidades, né? Com certeza, Gustavo. Nós estamos aqui até sábado, né, dia 14, né, que é o final do evento, então, assim, convido a todos os criadores aí da região, a quem puder vir comparecer aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba, será um prazer recebê-los aqui no estande da CEMEX. Tá certo, Cristian. Obrigado pela sua entrevista. de Uberaba, Minas Gerais, Gustavo D'Ângelo. Eu vou destacar agora uma tecnologia inovadora que tem crescido muito em Mato Grosso, a pulverização agrícola de precisão com drones. Quem traz as informações é Valdir Pacheco. Em Sinop, foi realizada a primeira edição do Ag Drone MT, uma iniciativa da Embrapa que tem como objetivo ampliar o conhecimento e a troca de experiências sobre o uso de drones na agropecuária matogrossense. No primeiro dia, o evento começou com um ciclo de palestras técnicas, onde foram abordadas as potencialidades do uso da tecnologia dos veículos aéreos não tripulados na agricultura 4.0, pesquisas com drones na pulverização em soja, controle e localização de plantas daninhas e mapeamento na aplicação da agricultura de precisão. O objetivo das nossas pesquisas, que nós estamos fazendo já há três safras, foi, entre outras coisas, fazer uma comparação, usar como, não para dizer assim, ah, melhor ou pior, mas fazer uma avaliação do controle do alvo biológico, que a gente via muitos trabalhos aí falando da tecnologia de aplicação, dos parâmetros do drone, mas muitas vezes o pessoal já usando no campo, né, mas dizendo que funciona, funciona quanto? Funciona igual ao trator, igual a uma aplicação costal, que a gente usa bastante na pesquisa, né, e então nós fizemos essas comparações, né, o que mostrou que o drone é tão eficiente para controle de doenças, plantas daninhas e insetos, né, na cultura da soja, quanto as outras tecnologias já mais tradicionais, aí, utilizando trator, autos propelidos, né, então, mostrou essa funcionalidade. O produtor Marcos Fabris foi um dos palestrantes e falou do custo-benefício e a eficiência da tecnologia na pulverização. O custo do equipamento, se você pegar o valor do equipamento e você reverter isso aí em drone, dá para comprar seis, oito, dez drones, então, é um valor bem diferente. Aí, quando você compara valor do equipamento para valor do equipamento, o produzido de área aplicada do autopropelido e o produzido de área aplicada desse somatório de valor investimento, aí o drone ultrapassa em grande quantidade o autopropelido. Ponto. Aí você tem a questão do amassamento, que daí, essa área amassada, você não produz, você deixa de produzir em torno de 3% da área agricultada. Então, você reverte isso aí em produção, você consegue fazer o pagamento com mil hectares e você paga todo o investimento que você consegue, que você necessita de fazer com o drone. Mil hectares é uma área que um drone consegue atender. E só o amassamento já paga todo o investimento no primeiro ano. Após um dia de palestra com muita troca de informações, no dia seguinte, os palestrantes vieram na vitrine da Embrapa para conhecer as tecnologias que estão embarcadas em drones, que é muito utilizado na pulverização agrícola, e os Vants, veículos aéreos não tripulados, utilizados na agricultura de precisão. O engenheiro aeronáutico é fabricante de Vants em Sinop, e fala da utilização da tecnologia para mapeamentos na agricultura de precisão. Trazendo para o nosso mercado, que é o nosso objetivo principal, que é o mercado do agro, essa aeronave dispõe de uma câmera chamada de câmera multispectral. O que essa câmera faz? Ela tem bandas, ela enxerga as cores em canais, digamos, separados, e cada uma dessas bandas tem uma função. Então, por exemplo, a imagem que chega aos nossos olhos são imagens da luminosidade, que sensibilizam o meu olho, eu enxergo aquilo que está chegando para mim. As câmeras também têm essa mesma capacidade. O que chega de luminosidade para o sensor da câmera é o que ela capta na forma de uma imagem. O equipamento para uma câmera multispectral, ele consegue observar o que a planta está devolvendo daquilo que chegou do sol. Uma vez que essa planta está saudável, então a taxa fotossintética, ou seja, as reações químicas da fotossintética dessa planta, elas estão aceleradas, demonstrando assim que essa planta está com uma saúde muito alta. Ao passo que muitas vezes no mesmo talhão, você vai ter outras plantas que estão com essa taxa fotossintética um pouco mais abaixo. E essa diferença entre plantas mais saudáveis com plantas menos saudáveis, que são interessantes do agrônomo, do propriedário de fazendas, porque ela vai mostrar partes do seu talhão em que a planta não está com uma taxa adequada. Uma vez que você tem essa informação, essa informação estando georreferenciada porque você tem condições de voltar para aquele local, então o agrônomo ou o proprietário da fazenda, ele consegue então chegar no local dessa planta. E com a experiência dele, ele consegue já identificar, por exemplo, nematóis de lesões, ou ele pode encontrar outras situações que já são vistas a olho nu, da experiência que o agrônomo tem. Esta primeira edição do Ag Drone MT superou as expectativas dos organizadores e nesta semana já começou o planejamento da próxima edição. O que eu mais gostei foi a participação do público. A sessão de debates foram bastante valiosas, muita pergunta, muita pergunta técnica, a presença de muitos consultores, de muitas pessoas que estão se formando e querem trabalhar na área. Nós observamos aí uma predominância de jovens no nosso público, que é justamente aquilo que nós imaginávamos, que são os jovens que estão mais ávidos por novas tecnologias, por tecnologias de TI, estão muito ligados na questão do Agro 4.0. Isso é fundamental, isso é importante, porque são esses jovens aqui, dois, três, quatro, cinco anos, que vão assumir as suas propriedades na sucessão. Então, ficamos muito satisfeitos, ficamos satisfeitos pelo conteúdo técnico das apresentações e esperamos aí encontrá-los aí no Ag Drone MT 2024. São situações em que a gente trabalha, planeja, trabalha, mas tem um certo risco, uma certa expectativa. E coroar com tantas pessoas, com tanto interesse, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande a gente perceber que o trabalho planejado resultou em tantas pessoas, tantos comentários, tanta divulgação na mídia e que a responsabilidade dos próximos também está numa barra elevada. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. De Sinop, no norte de Mato Grosso, de Sinop, no norte de Mato Grosso, de Sinop, no norte de Mato Grosso, e que a responsabilidade dos próximos também está numa barra elevada. E, por isso que faz parte da MSI, e que a responsabilidade dos próximos agora são cinco horas e vinte e três minutos, intervalo comercial. Eu lembro a você que acompanha o nosso programa, este é o Mais Pecuária, hoje apresentado no Agrocanal. O canal do Boi, onde sempre apresentamos a nossa atração, segue com a transmissão do leilão Nelore Mio e parceiros multiplicadores. Esse é o lote 01E, que tem, na verdade, uma venda de embriões. São 10 embriões comercializados, de um lado você tem o pai, o reprodutor, do outro lado a mãe, a doadora, e os embriões é que são comercializados. Esse leilão segue ainda por um bom tempo na programação do canal do Boi, sempre que tem um leilão no canal do Boi, o Mais Pecuária é apresentado aqui no Agrocanal. Vou para o intervalo, na sequência, outros destaques da Expoleite, que segue no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. 5 horas e 26 minutos, horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Farropilha, no Rio Grande do Sul. À tarde, você está vendo, bastante nublada, muito chuvosa, com precipitações de 36 milímetros. A temperatura baixa, nesta quinta-feira, esteve na mínima em 9 graus, e agora à tarde, 19 graus. Você já viu aqui no programa, foi aberta oficialmente hoje pela manhã, a Expoleite, primeira edição da feira que reúne raças leiteiras, as zebuínas, mais o girolando, no Parque Fernando Costa, com realização da ABCZ. Gustavo D'Ângelo está no Parque de Exposições, ao lado da coordenadora do Programa de Melhoramento Genético do Leite, da ABCZ, e vai trazer mais informações para a gente. Ô Gustavo, muito boa tarde, um nosso abraço à Mariana, grande Mariana. E a expectativa era do resultado do torneio leiteiro, que deveria sair agora à tarde. Já temos o resultado, Gustavo? Temos sim, Zaidan. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A gente segue aqui, na cobertura desse grande encontro de raças zebuínas, que acontece aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba, com a realização da Expo Inel, da Expo Guzerá, e pela primeira vez, que é o grande destaque da Expo Leite. Como você bem disse, então, o torneio leiteiro era bastante aguardado por todos aqui, e inclusive o resultado já saiu, é por isso que eu estou aqui com a Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite, da ABCZ, e ela vai dar todas as informações desse resultado do torneio. Mariana, muito boa tarde para você. Bom, a expectativa era grande, né? Superou a expectativa desse torneio? Sim, nós tivemos mais de 53 matrizes escritas no concurso leiteiro, das raças de leiteiro, Cinde e também Girolando. No Cinde, o qual estava responsável técnica pela ABCZ dessa raça, nós tivemos a vaca adulta, com mais de 41 quilos, de propriedade do Sr. Rijate Richard Abate, lá de Paraupeba, Minas Gerais. Então, a produção bem expressiva dentro do Parque Fernando Costa, denotando aí todo o potencial genético dos animais, um trabalho feito já previamente pelos criadores dentro das propriedades. O Cinde, ele tem essa característica do leite bastante marcante, né, Mariana? Sim, principalmente no crescimento que essa raça está acumulando, não só nas participações do concurso leiteiro. pela primeira vez, né, dentro do Parque Fernando Costa, nós vamos ter uma amostra do Cinde, né, com essa linha de seleção leite. Dentro do PMGZ Leite Max, é uma raça também que vem, a cada ano, entrando mais matrizes, os cruzamentos também, os controles de genealogia, o Cinder, que é o Cinde Congerse, ou o Sindolando, que é o Cinde Holandês, que a ABCZ também faz registro. Então, realmente, colocando também, como importante recurso genético para a pecuária leiteira nacional. Mariana, para quem não entende como funciona, né, o processo do concurso do torneio leiteiro, explica para a gente, então, desde a escolha das matrizes das vacas que são selecionadas para participar desse torneio e todo o processo, né, as regras que esses animais precisam passar para chegar nesse resultado. Basicamente, os criadores já, né, no acompanhamento da lactação desses animais, eles já veem o potencial produtivo dentro da fazenda, das condições de fazenda, seleciona na infunção ali do pico de produção, onde você vai ter essa maior produtividade, faz todo o trabalho, né, todo o manejo hormonal, de alimentar, né, para que esses animais expressam o potencial. Foram cinco dias de concurso leiteiro, sendo dois dias de fiscalização prévia, ou seja, de ordenhas preliminares, para chegar aos três dias com as dez ordenhas, eliminando a maior, e a gente alcançando aí essa produtividade que estamos vendo aqui hoje dentro da expo leite. Para você que está inserida dentro dessa cadeia, né, como que você vê, qual que é a importância da realização de uma feira como essa, passo nesse Zé Abreteiro? Sim, pensando no fator genético, ele não pode ser esquecido. Então, hoje, a expo leite, com todos os animais expostos, mais de 400 animais expostos, mais de 60 criadores, né, que estão no núcleo de seleção, que fazem esse trabalho incansável, né, do controle leiteiro, né, dessa especificidade aí do nosso programa, justamente para que o melhor da genética chegue nas propriedades, e que impacte daqui quatro, três anos dentro da nossa produção leiteira nacional. Essa é só a primeira edição da Expo Leite, né, a gente já percebe que está sendo um sucesso e com certeza aí os próximos anos vai dar sequência, né, essa exposição. Isso, é a primeira, né, de muitas, um sonho realizado, né, concretizado pela presidência, a diretoria da BCZ, também por todos os nossos colaboradores e também criadores, expositores que estamos aqui hoje, todos os parceiros. Mariana, para encerrar, qual que é a orientação, a dica ao produtor de leite que acompanha a gente ao vivo aqui para melhorar a sua produção, né, para ter destaque realmente numa produção de leite? Verificar, né, utilizar os dados de maneira correta, né, cada raça tem hoje um estágio de evolução, então busque dentro do objetivo de seleção o melhor agrupamento genético, cada raça tem sua particularidade, cada raça tem sua estruturação, o controle leiteiro é a pedra fundamental desse trabalho, então animais sempre com controle leiteiro oficial, avaliações genéticas consistentes, como é do PMGZ Leite Max, podem sim auxiliar muito o produtor nessa escolha, né, no direcionamento desses animais que vão ficar dentro do rebanho para a produção de leite. Tá aí, Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite da BCZ, muito obrigado pelas suas informações, parabéns pelo projeto, aí pelo torneio leiteiro. Bom, é isso, Zaidan, lembrando que essa é uma das atividades, das atrações aqui durante a Expo Leite, né, não só a Expo Leite, mas também acontecendo a Expo Inel, Expo Guzerá, Expo Brama, e a gente tem preparado uma série de conteúdos que a gente vai exibir aí ao longo da nossa programação, viu, Zaidan? Lembrando, parabéns aos campeões do torneio leiteiro, né? Eu volto contigo aí no estúdio. Legal. Obrigado, Gustavo, um abraço a você, um abraço especial a Mariana também, parabéns a ela pelo trabalho, né? Que não é de agora, esse trabalho da Mariana começou há muito tempo, né? Cuidando do PMGZ Leite, e eu acredito que ela deve estar muito feliz, muito satisfeita com a realização desta primeira edição da Expo Leite. Valeu, Gustavo, Mariana, obrigado. 5 horas e 34 minutos, um pouco da nossa agenda de leilões e eventos. Eu vou destacar uma rodada dupla da Ricardo Nicolau Leilões com o Nelore Vama. Vama, que é a marca do pecuarista Wilson Martinelli. Ele vende domingo à tarde aqui no Agrocanal os touros Nelore machos, os touros Nelore. E na segunda-feira, a vez das fêmeas. Serão 150 vacas Nelore P.O. Veja as informações. A gente chega a partir de agora trazendo boas oportunidades de negócio já neste final de semana e na segunda-feira. Vem chegando aí a rodada dupla do nosso amigo Wilson, Dono Martinelli. Trago essas informações e outras muito bem acompanhado. Estou aqui com a Tati. Tudo bem, Tati? Como é que você está? Só na paz? Tudo bem, Adriana. E você? Bão demais da conta. Temos rodada dupla. O gado está um show, né, Tati? Sensacional. O Wilson Martinelli vem trazendo muita qualidade, muita consistência e genética. Já são 40 anos no mercado, né, Adriano? Sem sombra de dúvida. Eu já peço lá para o canal, por gentileza, o lote 48. Traz para nós o lote 48. Você vai vendo lá agora que a televisão ficou pequenininha para ele. Gostei do reprodutor. E você, Tati? O que você me fala? Que toraço é esse, Adriano, filho? É isso aí. Nós temos um filho do truque numa vaca backup excepcional. Excepcional. É um dos animais aí mais pesados do leilão. Um animal que tem um índice ABCZ elevadíssimo 27,19 DK1 e é em vaca backup. É, uma linhagem muito interessante. Um reprodutor jovem com apenas 24 meses. Tem o Z, né, o Certificado de Superioridade Genética. Não chegou o Z ainda porque na época, no dia que foi a filmagem, o Z ainda não tinha passado por lá. Vamos continuando, dando sequência. Inclusive, esse leilão é a assessoria do nosso amigo José Ferreira Pankowski. Lote 44, traz para nós o lote 44 agora, para quem está nos acompanhando, é mais um touro com Certificado de Superioridade Genética, minha amiga Tati. É isso mesmo. E esse animal nós estamos falando de reesmaltado em vaca 2569 da Mundo Novo. Não tem nem o que falar do Mundo Novo, né, Adriano? Espeça muita qualidade maternal. É um animal aí que tem 19,8 de índice ABCZ, DK1 e com certeza um equilíbrio de DEP aí para as características de nascimento. Sem sombra de dúvida, esse é um touro que chama muito a nossa atenção. Ele é reesmaltado lá numa vaca jamanta lá da Mundo Novo. Você sabe, uma linhagem materna excepcional. Vamos, além do 44, aproveitar o nosso tempo, que é curtíssimo, para a gente aproveitar e mostrar a maior quantidade de lotes. Traz para nós lá, traz para nós. Vamos mostrar o mocho agora. Lote 27, traz para nós o lote 27. Esse mocho eu vou te falar um negócio, viu? É para ninguém botar defeito. Você gostou desse mocho, Adriano? Minha Nossa Senhora. E também é azetado lá, viu? Um filho do 2700, 2700, que é armador, né, Tati? Exatamente. Vem na linhagem armador e a vaca é ventos. Então a gente já sabe aí que é dominante, é mocho. E um mocho desse não é qualquer um que faz, Adriano. Olha só, DK1, índice ABCZ 17,6 com 40 de CE. E um dos animais mais pesados do leilão também. É, a turma aí tem um pouquinho de dificuldade para fazer mocho, DK1 mocho bem avaliado. O Martinelli está fazendo com tranquilidade lá, ó. É como você disse, bem disse no início, são muitos e muitos anos de seleção que atestam este trabalho lá do nosso amigo Martinelli. Vamos dando sequência, vamos mostrar as fêmeas. Esses, os touros, serão ofertados para você no domingo com transmissão do AgroCanal. E agora vamos para as fêmeas que serão ofertadas na segunda. Lote 1 traz para nós, por gentileza, o Lote 1 vem chegando lá. Nós temos fêmeas paridas, também de altíssimo nível. Você percebe assim, um gado sem maquiagem, muito bem selecionado pelo Martinelli, Tati. Exatamente. Inclusive, eu estava conversando ali com o Zé Pankovics. Já vem muito tempo aí que eles vêm trabalhando junto com a Fazenda Santana, né? O Nelorivama. Então, assim, a gente não tem nem o que falar, né? O Pankovics já está há 34 anos aí na BCZ. É um técnico muito bem consolidado, que conhece muito bem a vacada aí do Wilson Martinelli. E a gente vai ter oferta de vacas préns, vacas paridas. Nós teremos também nuvilhas préns. E também tem as nuvilhas livres de acasalamento, Adriano. São diversas categorias para você fazer os seus investimentos. Essa que está passando aí na tela agora, que você vai vendo. Que vacada, senhoras e senhores. Já vai com o bezerrinho ao pé aí, ó. Excelente oportunidade para você incorporar ao seu plantel. Exatamente. Lote 9, nós temos também lá o lote 9, para quem está nos acompanhando. O lote 9 também é mais um destaque do leilão. São 150 fêmeas, mas os lotes estão agrupados. Então, sem sombra de dúvida, uma noite de oportunidade, Tati. Esse lote 9, Adriano, é um lote, como a gente pode ver aí, é um lote quíntuplo, né? Então, todas já estão aí, muito bem avaliadas. No catálogo você consegue acompanhar aí as prinhês das vacas, qual é a previsão de parto delas. E vou te falar, vem vindo aí com uma progene muito boa, que inclusive você consegue conferir tudo isso no nosso site da Ricardo Nicolau Leirões, só solicitando o seu catálogo. E se você ainda não tiver cadastro, entre em contato com a gente, porque o frete do leilão de fêmeas do Wilson Martinelli está sensacional. Você que é do Tocantins, do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sul do Pará, você não pode ficar de fora. A gente vai ter frete grátis e inclusive uma condição de pagamento especial. Acima de 3 lotes, a condição de pagamento é uma entrada e mais 29 parcelas individuais. Bacana demais, Tati. O nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fimzinho. Gostaria que você fizesse um convite para os dois leilões, então, por gentileza. Então, você que está nos acompanhando aí de casa, gostaria muito que você anotasse aí na sua agenda. Domingo, agora, dia 15 de outubro, nós teremos o leilão virtual de touros, né, Lore? Vamos com 80 touros. E na segunda-feira, logo na sequência, você vai ter a oportunidade de também adquirir as matrizes que o Wilson Martinelli vem trazendo, 150 fêmeas. Anota aí. Segunda-feira, às 19 horas, pelo Agrocanal. E no domingo, também, é às 13 horas, pelo Agrocanal. Perfeitamente, Tati. Assim a gente encerra, então, a nossa participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Valeu, pessoal. Assim a gente encerra por aqui. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. 5 horas e 41 minutos no horário de Brasília. O primeiro Fórum Solo, Carbono e Produtividade, realizado em Cruzalta, no Rio Grande do Sul, durante a 17ª Fena Trigo, na semana passada, trouxe a importância do tratamento do solo, tanto para a pecuária, quanto para as culturas de lavoura. Pesquisadores e produtores debateram o tema. Você vai ver agora com a Graciela Caíno. E durante a Feira Nacional do Trigo, a Fena Trigo, que acontece em Cruzalta, noroeste do Rio Grande do Sul, aconteceu o primeiro Fórum Solo, Carbono e Sustentabilidade. Importantes pesquisadores estiveram aqui palestrando para os produtores rurais e demais visitantes, tratando sobre esse tema tão importante e atual, que são os créditos de carbono. O evento trouxe importantes palestrantes e especialistas nos temas. Os painéis abordaram mais produtividade na lavoura, construindo qualidade do solo, sequestrando carbono no sistema de produção e o papel da pecuária na construção de sistemas agrícolas resilientes e sustentáveis. O presidente da Cooperativa Central Gaúcha, Caio Viana, ressaltou a necessidade de melhorar a situação climática do planeta, mas que também precisamos produzir alimentos para a população mundial, que deve crescer muito. Ele afirma que o Brasil tem condições para isso. Acredito que esse é o tema que o mundo gostaria de discutir. Que outros países de agricultura concorrente à agricultura brasileira gostariam de poder falar o que nós aqui estamos falando. De uma agricultura que vai produzir alimentos e que, ao mesmo tempo, vai contribuir para a diminuição dos gases de efeito estufa no planeta, que é a agricultura brasileira. Que é uma agricultura que usa aquilo que é a única forma de retirar CO2 da atmosfera, incorporar no solo e transformar em alimentos, que é a atividade vegetal, a fotossíntese. É o único processo que existe no mundo que retira CO2 do ar e incorpora no solo. E a agricultura brasileira é a agricultura tropical, subtropical, que tem condições de ter folhas verdes durante 365 dias do ano, trabalhando e fazendo esse processo acontecer e ainda produzindo riqueza. Então, nós, esse evento, esse momento, aos cientistas que estão aqui, aos pesquisadores, hoje eles estão abordando como fazer isso, como buscar a máxima eficiência econômica, a máxima eficiência técnica e a máxima eficiência ambiental. Então, não existe nada em agricultura, no mundo hoje, mais importante do que isso. Precisamos fazer a pegada do carbono, precisamos melhorar a condição climática do planeta, precisamos conservar, mas precisamos prover alimentos para uma população mundial que está previsto chegar em 2050 e mais de 9,5 bilhões de pessoas. Construindo qualidade de solo e sequestrando carbono no sistema de produção, foi o tema da palestra do doutor Alexandre Doneda, que falou que com o bom manejo do solo, o resultado do sequestro de carbono, para os produtores que aderirem a essa tecnologia, é com certeza o aumento da produtividade de suas lavouras. Nós, como cooperativa, no campo, temos muito bem claro, a primeira lição e o primeiro passo para manejar a sola, uma adequada amostragem, e passa por calcário. E, na sequência, é o que nós vamos tentar trazer um pouco para vocês, a nossa experiência, que é a manutenção, a conservação de todo esse investimento, feito com calagem, com fertilização, e também, já num futuro breve, estarmos olhando para o mercado de carbono, que hoje já é uma realidade. Primeira coisa, pessoal, nós precisamos diversificar o nosso sistema de produção. E como que a gente diversifica? Através da diversificação de culturas, diferentes sistemas radiculares, diferentes culturas, manter o solo coberto o ano todo, 365 dias no ano, é assim que nós vamos incrementar a produtividade, que nós vamos conservar o solo, e buscar um futuro mercado de carbono. De Cruzalta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. No lançamento do Plano Safra desta temporada, o Ministério da Agricultura anunciou um desconto de 0,5, meio ponto percentual no financiamento de custeio de médios e grandes produtores, que tem cadastro, aí está o detalhe, tem que ter o cadastro ambiental rural analisado. O João Pedro Couto e Dias está aqui conosco para comentar. Aliás, isso aqui, essa foi uma matéria, uma reportagem da edição de ontem do jornal Valor Econômico, está aqui, pode parecer raridade, mas tem gente que ainda se informa pelo velho e bom jornal de papel. Está aqui o Valor Econômico. O título da reportagem é Menos de 0,1%, 0,1%, menos do que isso, de produtores com CAR, pode ter acesso a esse desconto de 0,5, meio ponto percentual no custeio. Tudo bem, João Pedro? Tudo bem. Esse CAR talvez seja o maior programa de cadastramento rural do mundo. Eu não sei se um outro país conseguiu fazer o que nós fizemos no Brasil. Ou seja, mais de 7 milhões, menos de 1.170.000 propriedades rurais foram cadastradas. Foi feito um trabalho, foi exigido dos produtores, eles fizeram esse trabalho, cadastraram-se. Isso equivale a uma área de 670 milhões de hectares. E você tem 92 mil apenas até agora analisadas. Tem estados que não tem nada, não foi feito zero em termos de análise. Então, para esse produtor conseguir ter esse benesse de reduzir a taxa de juros, ele tem que estar com o cadastro dele ambiental analisado. Mas você tem só 96 mil no Brasil inteiro. Então, isso demonstra, o governo tinha que acender o sinal de alerta deles, porque eles fizeram um esforço, o produtor fez o esforço, todo mundo fez, eu e mais todo mundo que tem empreendedor rural fez, e fez esse cadastro, agora tem que analisá-lo. E o mais importante, Zé Dan, não é que seja um cadastro para punir o produtor. Teria que ser um cadastro para incentivar, primeiro, aqueles produtores que cumprem as regras ambientais. Hoje você tem uma questão fundamental, que é essa questão de você proteger matas ciliares, proteger nascentes de rio, evitar a erosão, uma série de coisas, que nesses cadastros, aqueles produtores que fizessem isso, teriam que ser contemplados, teriam que ser prestigiados, teriam que ter alguma vantagem em cima disso. E os que têm problema, teriam que se organizar, se eles, em cada município, em cada região, para que eles juntos procurassem fazer... Então, o apoio, né? O apoio. E organizar eles. Lá no Mato Grosso, acho que foi Lucas do Rio Verde, que é uma cidade grande, um grande produtor de grãos, há uns 10, 12 anos atrás, 15 anos, eles ficaram ameaçados de ser colocados na lista negra, por questão de desmatamento e tal. O que fizeram os produtores? Se uniram, pagaram para os indígenas, para o pessoal do campo, coletar sementes nativas, de árvores nativas, e eles fizeram um esforço e plantaram, recuperaram as áreas. Ou seja, o produtor, regra geral, ele tem interesse em manter a sua propriedade de acordo com as questões ambientais. Ele não quer fazer, ah, vou desmatar tudo. Não, ele não tem essa ideia. Agora, essa análise, se identificasse, uma região lá, tem vários produtores que têm o mesmo problema, ou seja, não tem a reserva legal, desmatou a área de proteção de nascente de rio, a APP, juntar, fazer um esforço com assistência técnica para organizar eles. Porque muitas vezes o produtor não recupera, não é porque ele não quer, porque não tem condições, às vezes. Tem custo isso. Tem custo, tem que ter muda, tem que cercar as áreas. Então, tem muitas experiências que foram feitas no Brasil, especialmente aqui no Cerrado brasileiro, o fato de você cercar a área e não deixar animal chegar dentro da área, não deixar entrar fogo, acerar, você tem uma recuperação natural. Não precisa nem, o que vai ter, você vê no Cerrado, as árvores nativas do Cerrado, Baru e outras outras árvores, que elas vêm naturalmente. Você tem semente, você tem 10, 12 sementes, 2, 3 germina, cresce, e há um processo de recuperação. Então, essas experiências seriam muito importantes para que ajudassem a recuperar essas áreas que, porventura, algum produtor tivesse, algum passivo ambiental. Então, não é o CAR ser um instrumento de multa, e sim um instrumento de apoio. Por exemplo, hoje, com imagem satélite, você tem que conseguir identificar áreas onde você tem um grande passivo ambiental. Atuar ali em cima, mas atuar não no sentido de punir, no sentido de ajudar esses produtores a se recuperarem. É, se o produtor brasileiro hoje é tão criticado fora do país, devia ser interesse do governo do país, seja ele de que bandeira for, investir nesse apoio para que não só as críticas a esse produtor diminuam, mas as críticas ao país também sejam diminuídas. Afinal de contas, isso é uma questão de mercado, não é, João Pedro? José Dandr, hoje, as grandes barreiras que estão seguindo o mercado internacional são as barreiras comerciais e usando a questão ambiental. A Europa está fazendo uma legislação para impedir a importação de produtos de regiões que, porventura, tenham passivos ambientais. Então, o Brasil podia sair na frente, ou seja, nós temos o cadastramento de 7 milhões e 200 mil propriedades rurais, 670 milhões de hectares, que você procurasse ajudar, apoiar, fazer um esforço coletivo para uma recuperação de possíveis passivos ambientais. Eu acho que ninguém se nega a fazer isso. E apoiar, apoiar com a ciência técnica, apoiar com os incentivos fiscais, com os recursos financeiros, etc., para que eles façam esse trabalho. Porque isso é importante para o produtor e para o país. É. João Pedro, obrigado. Fim de semana chegando, é um feriadão prolongado. É, calor também, violento. Qual a expectativa de chuva lá para São Gabriel do Oeste? A semana passada choveu no sábado, algumas regiões estão chovendo, mas ainda não ficou normal a questão de chuva. E, principalmente, a questão da temperatura. Hoje, 38 graus é comum, 39 graus. O calor é muito forte. E é todo o centro-oeste, não é só aqui no Mato Grosso do Sul, não. É praticamente todo o centro-oeste. Semeadura da soja está indo de que maneira? Algumas regiões estão indo bem. Outras, o pessoal está com receio, né? Porque você não pode botar na poeira, plantar na poeira, é perigoso. Depois não chove, ou vem uma garoa pequena, e depois ela inicia a germinação, e não tem mais umidade, aí o prejuízo é muito grande, né? Obrigado, João. Valeu. Até a próxima. Bom trabalho. Agora são 5 para 6 no horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens do céu de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. No horário local, há uma diferença de uma hora em relação à Brasília. São 4 horas e 55 minutos, portanto, 5 para 5 no horário de Pontes e Lacerda. A tarde está parcialmente nublada, mas não tem previsão de chuvas para a região. A temperatura chegou à sensação de 46 graus agora à tarde na região. Técnicos do Paraná formaram e agora divulgam uma raça bovina de aptidão para produzir carne. É o purunã. A formação é resultado do cruzamento de 4 raças tradicionais na pecuária. São elas caracu, charolês, canxim e angus. Quem dá mais detalhes sobre o purunã é o pesquisador responsável pela seleção da raça, Dr. José Luiz Moleta, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Vamos falar da raça purunã, uma raça genuinamente paranaense desenvolvida pelo antigo Iapar, hoje IDR. E um dos pais da raça é José Luiz Moleta, pesquisador que trabalha com o purunã há mais de 30 anos. Moleta, satisfação conversar com você. Conta um pouquinho desse desenvolvimento, essa genética do purunã. Bom, a raça purunã é uma raça desenvolvida, como você já mencionou, pelo Instituto Paranaense de Pesquisa, o IDR hoje, que foi desenvolvida lá na Estação Experimental de Ponta Grossa, na Fazenda Modelo, e que envolvia 4 raças. Então, esse projeto teve início lá em 1980, com o objetivo de estudar algumas características importantes para a pecuária de corte, do Estado e também do Nacional, na produção de uma raça que pudesse produzir animais com bom potencial para desenvolvimento. Então, nesse projeto, nós utilizamos o charolês, o caracu, o aberdiangos e o canchim. Então, desses cruzamentos que foram avaliados durante praticamente quase 40 anos, nós chegamos no resultado que é a raça purunã, que contém na sua composição genética 25% de cada uma dessas raças formadoras. E hoje, como que está a disseminação do purunã? Porque foi desenvolvido num clima temperado e o Brasil forte da pecuária brasileira está em climas mais quentes. Como que está hoje a adesão e a criação do purunã a nível nacional? É, esse foi o nosso maior desafio a partir da formação da raça, né? No entanto, hoje, por exemplo, nós estamos aqui numa estação de pesquisa do IDR na região noroeste do Estado do Paraná, onde nós temos um projeto que justamente tem como propósito, objetivo, avaliar a possibilidade ou potencial do purunã no uso do cruzamento, principalmente em cima de zebuínos. Nesse trabalho aqui também, alguns anos atrás, havia sido estudado o uso do angus em cruzamento para a produção. Então, hoje aqui nós estamos colocando o purunã em teste em comparação do cruzamento do angus nelore e o purunã nelore. E esse trabalho aqui também, ele tem nos aberto a possibilidade, porque os resultados estão sendo muito promissores, o purunã realmente é uma raça que tem potencial e se adaptou muito bem ao clima mais temperado, mais tropical, aliás, né? Nessa região aqui, né? Mais quente, mais... E os animais estão tendo desempenho muito satisfatório. E isso está nos levando até a poder disseminar o purunã para outros estados. Por exemplo, nós temos hoje já rebanhos de purunã criados puro e também em cruzamento em Sapezal, lá no Mato Grosso, lá próximo de Rondônia. Nós temos no Mato Grosso do Sul, na região de Amambai, nós temos em Minas Gerais, nós temos no Espírito Santo. Então, essa é a... E com resultados muito positivos, os produtores nos retornando informações, né? Inclusive para uso de animais de interminação. Então, o purunã, ele veio sim para contribuir com o melhoramento da produção da pecuária de corte inicialmente do Paraná e hoje do Brasil. Ele tem como potencial de características principais hoje uma raça adaptada, uma raça que tem potencial de ser utilizado em monta natural, né? Diferente de algumas europeias que têm uma certa limitação. E também é uma raça que tem contribuído muito na produção, volume de carcaça, volume de ganho de peso e também na qualidade de carne do produto final. Moleto, e para finalizar, a resistência vem do caracu e a maciez vem do angus, é isso? É, nós temos, vamos dizer, três raças principais aí que contribuem realmente. O charolês ganha de peso, volume de carcaça. O caracu, uma raça com boa habilidade materna, adaptada, rústica, que vem... Então, assim, uma raça que é criada no Brasil inteiro. E a questão de qualidade e precocidade é o angus que está contribuindo. É óbvio. Então, nós temos um animal que contempla na sua genética as principais características importantes para a produção de uma carne de qualidade. Ok, Moleto. Obrigado pelas informações. Nós é que agradecemos a oportunidade novamente de poder manifestar e falar aí sobre essa raça paranaense. Então, olha, a raça puro não, uma raça paranaense, mas que está ganhando aí outros territórios, regiões de clima mais quente e seco, com bons resultados. De Paranavaí, no noroeste do Paraná, Mauro Andrade. Uma das regiões mais produtivas do país, o Vale do Araguaia, no leste de Mato Grosso, enfrenta sérias restrições devido à regulamentação de licenciamento ambiental, que definem a região como uma região pantaneira. A situação ameaça não só as áreas produtivas, como também a logística da região, que abrange 17 municípios. Isso tudo acaba ameaçando a economia do Estado, pois abrange uma produção agropecuária com mais de 5 milhões de cabeças de bovinos de corte e mais de 2 milhões de hectares com soja na primeira safra. Veja as informações de Valdir Pacheco. Olá, uma importante região produtiva de Mato Grosso, o Vale do Araguaia, localizado no leste do Estado, está enfrentando sérias restrições devido a regulamentações de licenciamento ambiental que definem o Araguaia como uma região pantaneira. Estudos da Fundação Getúlio Vargas comprovam o contrário, a região pertence ao bioma do Cerrado. A situação tem causado preocupações entre os produtores locais e vem colocando em risco a economia da região. Eu converso agora com a médica e pecuarista e presidente da AFAVA, Associação dos Fazendeiros do Vale do Araguaia, doutora Carmen Bruder. Olá, doutora Carmen, obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda. Olá, Pacheco, nós que agradecemos muito a possibilidade de contar essa história tão triste. Então, doutora, por que os produtores estão sendo impedidos de produzir nessa região? Na verdade, Pacheco, desde 2018, de agosto de 2018, por um decreto do então governador Pedro Taques, a nossa região, o Vale do Araguaia, Mato Crocense, foi transformada em planície pantaneira. O decreto. Bom, aí, desde 2018, nós levantando estudos, estudos junto à Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Mato Grosso, professores especialistas em solo da Universidade Federal de Coiás, e todos os pesquisadores, dizendo, não, não é, não é, isso não é a realidade do Mato Grosso, do Araguaia do Mato Grosso. E a gente dizendo isso, até que, em setembro do ano passado, depois de dois anos de estudo, feito pelo CONSEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, que é o órgão máximo de decisão referente a meio ambiente nos estados, o CONSEMA, então, emitiu uma resolução dizendo o que é que o Araguaia poderia fazer, como produzir com sustentabilidade, e dando uma norma técnica, que faltava só alguns referenciais um pouco mais criteriosos. Então, a gente trabalhando nisso, foi uma decisão do CONSEMA, veja, votada por unanimidade, não houve nenhum voto divergente, é um colegiado enorme, composto por toda a sociedade nato-grossense, e a resolução foi tida e votada por unanimidade. O Ministério Público, que era partícipe, mas que não tinha voto, tinha apenas voz, discordou, depois da resolução feita, publicada, e entrou com uma ação civil pública. Pois bem, junto ao judiciário, nós, de novo, levamos todos os estudos técnicos ao juiz, de primeira instância, que então recebeu a ação civil pública do Ministério Público, e ficamos aguardando uma decisão muito certa, muito tranquilos, porque toda técnica, tudo que é possível do ponto de vista científico, diz que nós não somos um Pantanal. E, de repente, para surpresa nossa, nós amanhecemos com uma decisão liminar proferida por esse juiz, nos colocando ao Araguaia-Mato-Grossense, como não só uma região pantaneira, mas mais para além, submetidos à lei que hoje rege o Pantanal-Mato-Grossense, o verdadeiro Pantanal, o Pantanal do Paraguai. Quantas famílias tem na região, doutora? Quantas famílias, quantos municípios estão sendo atingidos com essa questão aí? E qual é a área produtiva da região com soja e milho? Só para ter uma noção, assim. Olha, Pacheco, da região Araguaia-Mato-Grossense, nós somos 25 municípios. Dos 25 municípios, 17 são absolutamente inviabilizados por essa decisão do juiz. Afetados, né? É, afetados e inviabilizados. Porque, veja, nessa decisão liminar, ela é tão pesada que ele não somente ingere sobre as produções, as áreas produtivas, mas também proíbe ferrovias, rodovias, novas construções, mineração, tudo no Vale do Araguaia. Tudo. Então, isso inviabiliza os 17 municípios afetados pelas áreas úmidas, toda aquela região, e o Mato Grosso. Porque dos 35 milhões de bovinos do Mato Grosso, 5 milhões estão conosco. E desses 5 milhões, a maior parte são os bezerros. é a pecuária de cria que nós fazemos, porque é a que é sustentável na nossa região. Então, quer dizer, você tem um ceifamento de um PIB do Mato Grosso que agora não é tão grande ainda, porque agora nós tivemos as pontes, nós tivemos, estamos tendo as rodovias asfaltadas, melhorou a nossa telecomunicação, melhorou a nossa infraestrutura, paramos de ter tanta queda de energia. Então, agora que nós nos tornamos infraestruturalmente prontos para produzir, que nós podemos dar o nosso melhor, tem a análise da FICO, Ferrovia de Intregação do Centro-Oeste, que passa por lá, eles têm um estudo que a produção do Vale do Araguaia até a entrega da FICO, que será em 2027, agora 29, mas enfim, até 27, corresponderá a um terço do grão produzido em Mato Grosso, com sustentabilidade. Doutora Carmen, parece que a FICO já foi interrompida a obra, está paralisada, essa semana saiu uma nova determinação lá para a paralisação da obra. Eu não sei se eles já foram citados da decisão, mas existe sim, se eles não foram citados, certamente serão, em consequência dessa decisão liminar, e vão parar a obra, quer dizer, uma obra que já tem investido na FICO mais de 2 bilhões. Eles têm uma perspectiva de gasto de mais 10 bilhões. Doutora, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, está programada uma audiência pública, e você vai participar dessa audiência pública na Assembleia Legislativa? Todos nós, todos nós, prefeitos, presidentes de entidades, co-irmãs, a FAMACO aqui, a ACRIMAT, a APROSOJA, todos vamos estar juntos nessa audiência, junto com os nossos deputados, junto com o deputado da nossa região, os deputados, nós temos alguns deputados que nos representam, nós teremos 10 bilhões de pessoas daqui 25 anos. por que nos está sendo cerceado o direito de produzir com sustentabilidade? Essa é a pergunta que nós queremos trazer para a sociedade matogrossense, amanhã, na Assembleia Legislativa, em audiência pública convocada pelo deputado Eugênio. Ok, doutora. Mais uma vez, quero agradecer aqui a sua participação e já deixar o convite para que na sexta-feira voltamos a conversar novamente para a senhora apresentar os resultados dessa audiência pública e nos mostrar o que ficou decidido. Combinado? Combinado. Combinado. Te agradeço imensamente. Voltamos, então, a conversar na sexta-feira mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos imensamente. Adeus. Obrigado. Acabei de conversar com a doutora Carmen, presidente da AFAVA, Associação dos Fazendeiros do Vale do Araguaia. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco. Começou a safra da jabuticaba em Goiás. A expectativa no Estado, que é o maior produtor do fruto, é de uma colheita de 200 toneladas. Ana Paula Bellini e o repórter cinematográfico Eduardo Silva foram até o município de Hidrolândia conhecer a temporada que movimenta ao turismo local. As árvores já estão completamente carregadas de jabuticabas. Esse ano, elas amadureceram mais cedo e a expectativa é uma produção recorde de 2.860 mil toneladas do fruto. O ciclo vegetativo da jabuticaba inicia com o período ali pós o período chuvoso, ele solta as primeiras folhas novas, ela vejeia até ali durante o período de chuva. Aqui, para nós, em Goiás, a partir de abril, maio, já começa a se cortar o período chuvoso. Quando se corta o período chuvoso, a jabuticaba entra no período de estresse, estresse hídrico, que ela fica ali em média de 40 a 50 dias, vai cair nas folhas, praticamente, ela fica uma planta quase morta. Aí a gente inicia o nosso time aqui, que é o processo de irrigação. A jabuticaba é uma fruta 100% brasileira, nativa da Mata Atlântica, mas que se adaptou bem ao clima do Cerrado. A fruta tem um ciclo de 55 dias, sendo 45 apenas para a maturação. Nesta propriedade que fica em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, está localizado o maior jabuticabal do mundo. Ao todo, são 42 mil pés de jabuticabas, espalhados em 235 hectares de terra. E além da irrigação diária com pivôs, para manter a produtividade, o pomar é adubado com pó de rocha mineral. A gente utiliza aqui o pó de rocha, que é um derivado da mineração, que ele sai um custo mais barato para a gente. E com rendimento e produtividade, o fruto virou matéria-prima para mais de 20 produtos, como vinhos, doces e licores. O local também virou ponto turístico em Goiás e recebe mais de 20 mil pessoas por ano. A gente vem aqui até um fruto, que é a jabuticaba, tem um rio para tomar banho, tem um restaurante lá em cima, então a gente vem para passar o dia. Nesses dias de calor, aqui tem um corguinho, tem um laguinho, a gente vem, faz piquenique, fica aqui comendo, passa o dia inteiro. E só aqui no município de Hidrolândia, de acordo com a Secretaria de Turismo, existem catalogados mais de 70 mil pés de jabuticabeiras. De Hidrolândia, Goiás, Ana Paula Bellini. Agenda de eventos, depois de amanhã, sábado, às 2 da tarde, horário de Brasília, você vai ver aqui no AgroCanal, o 17º leilão presencial FSL Black Angus. Oferta de touros angus para cruzamento e tem lotes especiais. Realização da Connect Leilões. Veja agora as informações, direto de Londrina, com Luiz Alberto Tomé. Como você já disse aí, é nesse final de semana, no sábado agora, a partir das 14 horas, a transmissão é por conta do AgroCanal, da 17ª edição do leilão FSL Black Angus. Nós estaremos lá diretamente da fazenda, em Itapetininga, e o leilão será transmitido pelo AgroCanal. Então, os amigos que precisarem de quaisquer informações, só entrar em contato com a nossa central de vendas através dos telefones que estão estampados aí no vídeo. Ou até mesmo pelo nosso site Connect Leilões, que lá você encontra todo o material. O catálogo, a playlist dos animais, enfim, todo o material. Aliás, eu já quero parabenizar aqui a toda a equipe da FSL Angus que o catálogo é um show de apresentação. Um profissionalismo muito grande. Eles explicam, é como se fosse uma cartilha, não é um catálogo, é uma cartilha para o novo investidor, para o novo comprador. Certo? Bom, falar um pouco da FSL Angus, é um trabalho de seleção de muitos anos dedicado ao melhoramento genético, dedicado à produtividade de carne. A FSL Angus que trabalha com o Promebo, Promebo que é um dos mais antigos programas de melhoramento genético de bovinos, desde 1974. Também faz suas avaliações através do Clarified, das OETs, HD50, que são mais de 50 mil marcadores. Então, é um trabalho de seleção fantástico. E a FSL Angus, como todos os anos, disponibiliza ao mercado o que tem de melhor na sua genética para contribuir, para dar esse pool, esse melhoramento genético dos rebanhos que fazem o cruzamento industrial. E também temos uma oferta ímpar de cinco touros melhoradores, cinco touros que serão ofertados a 50% de suas cotas. Esses touros, esses cinco touros que vão ser ofertados 50%, a FSL Angus fica responsável por colocar esse touro na central e coletar esse touro. Lógico, a parte de coleta tudo é dividida entre a FSL Angus e o novo investidor. Mas ela fica responsável por colocar esse touro na central e coletar esse touro. Entendeu? Então, é um trabalho realmente voltado para o melhoramento genético da raça Angus. Tem muitos touros, a FSL Angus que inclusive tem aí no Genética BR vários touros disponibilizando o sêmen. É um plantel de excelência. É um plantel de excelência realmente. E já vou aproveitar que já está esse touro do lote número 1 na tela. Já vamos começar comentando sobre ele. Ele é um dos animais que vai estar à venda. Pode voltar para nós lá, catálogo. O lote... O catálogo. Pode voltar para nós, equipe técnica do canal, o lote número 1. Eu já vou começar comentando sobre ele então. É o FSL 3595 Superstar. Um filho do Gar Inertia na PWM Vanilla que vai a Savi Renau. Certo? 50% à venda. Esse é um dos destaques. 50% à venda. Eu não falei também para o amigo de casa, mas todos os animais, a maioria dos animais com teste de congelamento de sêmen. Certo? Esse animal, homozigoto. Certo? homozigoto. E 50%, 50% de suas cotas serão vendidas. Ele é o segundo lugar no ranking de touros jovens do PROMEBO, do Programa de Melhoramento Genético de Bovinos. Programa esse, que já é muito conceituado, com vários animais avaliados. Então, está aqui. Ele é um top 1% para índice de desmame e top 1% para índice final. 799 quilos, 44 centímetros de circunferência escrotal. Área de olho de lombo de 91,4%. Espessura de gordura subcutânea de 3,26% e marmoreia de 2,33%. Traz para cá o lote número 2. Vamos ver o FSL 3616 Imperador, que também será ofertado 50%. Também passou pelo teste de congelamento. O mozigoto também, quinto melhor no ranking de touros dos jovens da PROMEBO. Mais um filho do GAR Inértia, na PWM Vanilla, que é SAVE Reno. Certo? Então, está aí mais um tourácio lote 2 que vai à oferta também de 50%. Índice de 1%, top 1% também no índice de desmame e top 1% também no índice final PROMEBO. Várias classificações muito boas também no HD 50 das OETs. 790 quilos, 43,5% de bola. 99,6% de área de olho de lombo. espessura de gordura subcutânea de 3,262,31 de marmoreio. Traz para mim o lote número 3? Vou mostrar mais um destaque do nosso leilão. Lote número 3 é o FSL 3662 Dom Juan, um filho do EWA Payton 642, na PWM Tracy, que é uma filha do SAVE Pioneer 7301. Desculpa. 50% à venda, esse é o 16º lugar no ranking de touros jovens do PROMEBO. 50% de suas cotas à venda ou mozigoto, também com teste de congelamento confirmado, aprovado. Também, índice de desmama top 1% e índice final também de top 1% no PROMEBO. 746 quilos, 41 centímetros de circunferência escrotal, espessura de gordura subcutânea de 3,22 e 2,81 de marmoreio. Nós estamos caminhando para o final da nossa apresentação, eu quero chamar aqui uns lotes para cruzamento, uns lotes para cruzamento. Traz para mim o lote número 9, traz para mim o lote número 9. Eu tinha falado para a equipe técnica que eu ia colocar do lote 1 ou lote 8, só agora eu coloquei uma pulga atrás da orelha deles lá, mas essa equipe só me dá orgulho, já trouxe o lote 9 na tela para nós. Nosso tempo está caminhando para o final, então o lote 9 é o FSL 3562, um filho do PA Safeguard na FSL 1665 Brave, um touro indicado para cruzamento industrial, então está aí com suas deps no HD 50 também e no Promebo também aí. Ganho de peso ao nascimento, a desmama materna, ganho de peso da desmama ao sobriano, área de olho de lombo, onde ele é tudo top, homozigoto também, lote número 9 da nossa apresentação. Nosso tempo está acabando, então eu quero pedir para o canal já cortar para cá para mim e eu vou pedir, então vou reforçar o nosso convite para o amigo de casa. Então o leilão é sábado a partir das 14 horas, transmissão pelo AgroCanal. Certo? Se você tiver ali Itapetininga e região ali, dá uma passadinha na fazenda, entre em contato com a nossa mesa operadora, com a nossa central de vendas, para saber a localização certinho. Tem o catálogo no site da Connect Leilões também, todas as informações encontram-se disponíveis para você lá. Então não perca esse grande evento da FSL Black Angus. É no dia 14 agora, a partir das 14 horas, é no dia... É, 14 de outubro, a partir das 14 horas e a transmissão fica por conta do AgroCanal. 5 horas, 6 horas, horário de Brasília, mais 21 minutos. O Mais Pecuária, vamos lembrar, para você, que chegou agora. Hoje é transmitido aqui no AgroCanal, porque o canal do Boi, onde sempre apresentamos o programa, segue com a transmissão do segundo leilão virtual Nelore Mio e parceiros multiplicadores. Neste momento, lote 09E tem 10 embriões, 10 embriões, a venda. De um lado da tela você tem o pai, que é o Colossus da Mio, do outro lado, a mãe, a doadora, a Miria da Mio. e 10 embriões desse acasalamento estão sendo negociados agora em 14 parcelas de R$ 50,00. Esse leilão começou por volta de duas da tarde no canal do Boi, com realização da Central Leilões. Vai seguir por um bom tempo ainda. E a razão de estarmos aqui é esse leilão. Sempre que tem um evento à tarde, um evento comercial à tarde no canal do Boi, o Mais Pecuária é apresentado aqui no Agrocanal. Muito obrigado pela sua audiência. O Mais Pecuária vai para um intervalo comercial. Na sequência, o nosso assunto é a tecnologia que é cada vez mais aliada do agronegócio nas propriedades. Até já. 6 horas e 25 minutos, o Mais Pecuária volta com imagens do céu de Guarujá, litoral sul do estado de São Paulo. A tarde nublada hoje, aliás, bastante chuva para quem foi à praia no estado de São Paulo. Uma decepção. Queria esperar o sol, mas acabou tendo um feriado com chuva. A tarde, portanto, com pancadas de chuva de até 16 milímetros em Guarujá, litoral sul. Temperatura esteve na mínima em 21 e agora à tarde 25 graus. A tecnologia cada vez mais é aliada do agronegócio nas propriedades e o uso dela cresce cada vez na gestão das pessoas, controle e venda. Gustavo D'Ângelo conversou com especialistas sobre o assunto. Vamos ver. Muitos produtores rurais estão transformando seus retornos financeiros por meio da digitalização. Vamos entender um pouco mais com o Luiz Roberto Sodré. Luiz, explica para a gente na prática como que funciona a aplicação da digitalização nas fazendas. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Primeiro, a gente precisa entender a digitalização como meio e não como fim. Então, a pergunta deve sempre começar de qual é o benefício, qual é a solução que a gente precisa atingir com aquela digitalização para aí pensar o processo de digitalização. Um processo que ele começa antes, ele começa em coletar dados que pode ser feito de forma analógica, mas num segundo momento a digitalização naturalmente pode vir como um grande catalisador, automatizador desse processo de coleta de dados. qual é a diferença entre uma fazenda digitalizada para uma que não passou por esse processo? A gente fala que a digitalização é um caminho sem volta, então muitas vezes é até como organizar o seu quarto. Enquanto a gente está com o quarto desordenado, talvez a gente não faça a questão de arrumar o quarto, mas depois que a gente arruma, a gente percebe uma maior velocidade em achar as roupas, achar as coisas, então enquanto a gente não tem, muitas vezes a gente não tem a necessidade. E aí a fazenda digitalizada ela consegue ter respostas muito mais ágeis à dinâmica do agro, seja uma dinâmica que venha de fora como preços, clima, e da mesma forma internamente consegue dar mais pertencimento aos seus colaboradores, consegue estabelecer de uma forma mais estruturada os papéis, funções e resultados desses colaboradores, então desde a gestão de pessoas até as tomadas de decisão comercial, financeira, sempre no âmbito de aumento de lucros, porque se não tem um aumento de lucros, então o investimento ele não torna-se viável, a gente sabe nas várias fazendas digitalizadas em outras indústrias que digitalização é um caminho sem volta. E qual que é o processo aí para chegar nesses resultados? O processo é a gente entender quais são os recursos disponíveis que tem na fazenda, não adianta a gente falar de digitalização se hoje a gente não tem uma internet, e hoje os satélites permitiram a internet chegar no campo, então desde o recurso tecnológico que permite essa digitalização até e principalmente os recursos humanos que vão operar, então o retorno de qualquer tecnologia não é igual para cada fazenda, para cada negócio e depende dos recursos principalmente humanos envolvidos nesse processo, então a gente passa a entender a capacitação dessas pessoas para entender qual que é o grau de digitalização, a gente vai digitalizar só um fluxo de caixa, uma planilha uma digitalização ou a gente já vai caminhar para esforços mais profundos de ter aplicativos sendo utilizados por todo e qualquer colaborador em todas ou na grande maioria das rotinas da fazenda. Para eu digitalizar a minha fazenda exige um investimento muito grande? Não, hoje em dia existem inúmeros softwares que até passam pela gratuidade, desde softwares climáticos até softwares financeiros, mas até esses que não exigem um desembolso na largada de alguma forma ou de outra vão exigir o que a gente costuma brincar de horas bunda cadeira para você tomar a decisão. Então, qualquer que seja o processo de digitalização e ferramenta digital que vai ser utilizada tem de ser pensado na solução e de fato no retorno que as suas horas a sua capacitação vai lhe trazer enquanto melhoria da tomada de decisão. E você acha que o setor do agronegócio ele entende a importância e a necessidade dessa digitalização? Está num processo de. Então, hoje a gente está há oito anos trabalhando com digitalização do agro. A cabeça dos produtores são completamente diferentes hoje do que era há oito anos atrás e acaba, até como o agro se comporta, aquele que não adota tecnologia rapidamente em processo comoditizado que existe no agro ele acaba por sair da atividade. então realmente existe hoje uma velocidade de adoção muito grande mas a gente ainda precisa pensar na transferência do conhecimento para fazer isso acontecer de uma forma saudável e sem criar resistências culturais naqueles que começam a fazer mas não dão continuidade porque não sabem como fazer e mais do que isso começar com o básico começar bem feito e aí evoluindo para rotinas mais profundas. Qual seria a dica orientação para o produtor rural que está acompanhando a gente nesse momento que gostaria de passar por esse processo ou ainda não entende da necessidade de tudo isso? Olha, quando você acessa o seu extrato bancário no seu internet banking você já está digitalizado quando você está no WhatsApp você já está digitalizado então talvez o primeiro grande a primeira grande recomendação é observar o que já é feito dentro do processo de digitalização e mais do que isso já há gestão de dados sendo feita na cabeça de toda e qualquer pessoa para a gente tomar alguma decisão no agro por mínimo que seja você vai passar por um processo de planejar o futuro então comece a jogar isso no papel comece a partir de jogar isso no papel passar isso para planilhas e cruzar esses dados de novo com essas outras fontes com conta bancária com nota fiscal eletrônica o próprio governo já nos obriga dentro de algumas rotinas obrigatórias de prestação de contas a se digitalizar então comece a pensar isso não como obrigação mas a partir dos dados que a obrigação lhe exige como você usar para olhar para frente tomar decisão de forma melhorada e garantir de novo maiores lucros para o seu negócio tá certo muito obrigado pela sua entrevista tá aí Luiz Roberto Sodré trazendo informações importantes sobre a digitalização de fazendas de Ribeirão Preto São Paulo Gustavo D'Angelo um projeto que tramita na Câmara vai definir o marco regulatório para a produção e comercialização do hidrogênio verde no Brasil esse tipo de energia é uma das maiores apostas para o futuro da energia limpa de Brasília as informações de Flávia Rabelo O relator da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio da Câmara deputado Barcelá do PV da Bahia apresentou nesta semana relatório preliminar que propõe a criação do marco legal do hidrogênio de baixo carbono a previsão é que o texto seja votado no próximo dia 24 o documento trata de governança certificação taxonomia e incentivos para o setor Bacelá propõe a instituição do programa de desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono o PHBC que inclui o produto na matriz energética brasileira com aproveitamento racional da infraestrutura existente e o apoio à pesquisa outra novidade proposta é o regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixo carbono batizado de re-hidro segundo Bacelar os incentivos serão proporcionais a quantidade de emissões evitadas que envolve desonerações com despesas de capital e operacionais e poderão ser usados por empresas e zonas de processamento de exportação volto com vocês obrigado Flávia Rabelo 6h33 falamos de tecnologia de produção monta natural ou inseminação artificial pecuarista já pensou qual das duas técnicas deve usar na estação reprodutiva a repórter Caile Rodrigues traz respostas direto da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande veja o que é necessário levar em conta na hora de escolher uma das técnicas de reprodução A estação de monta é a prática da criação de bovinos em que as fêmeas em reprodução são expostas ao touro ou a inseminação artificial durante um determinado período do ano com o objetivo de concentrar os partos e em sequência as operações desmama vacinações vermifugações entre outros protocolos do calendário mas o que é necessário observar para decidir em monta natural ou inseminação A monta natural é o que mais se utiliza a gente fala muito de inseminação mas a monta natural é o que serve 80% do rebanho brasileiro o que o produtor precisa para fazer a monta natural divisão de lotes divisão dos pastos e touros em quantidade suficiente para o número de vacas que ele tem então ele vai fazer o andrológico desses touros e vai acertar a quantidade de fazer a relação tour-vaca quantas vacas ele tem quantos touros ele precisa a gente fala que é o mais simples de trabalhar é a monta natural se a decisão for por inseminação as exigências são outras provável você vai precisar de lotes menores de vacas por questão do manejo da inseminação você vai precisar adquirir os protocolos hormonais você vai precisar provavelmente de um profissional que preste esse serviço porque daí no protocolo quando você contrata o veterinário para fazer essa prestação de serviço ele inclui o protocolo o serviço da sincronização muitas vezes ele tem equipe dele que insemina na propriedade ele já inclui o diagnóstico de gestação então o pacote de você trabalhar com a inseminação artificial é um pouco mais elaborado por isso ele tem um custo mais elevado mas tem seus benefícios porque daí você coloca um sêmen de um touro de melhor qualidade não é mais touro de boiada que você em geral na monta natural você trabalha com touro de boiada infelizmente são poucas as pessoas que tem acesso a touros realmente melhoradores com avaliação genética para colocar na boiada entendeu o touro de boiada em geral ele não tem essa seleção toda todo esse processo de seleção é mais um exame andrológico que diz apto ou não apto de Campo Grande Caile Rodrigues O rebanho bovino goiano bateu novo recorde mas apesar do crescimento perdeu espaço para o Pará de Goiânia as informações de Ana Paula Bellini O rebanho bovino goiano cresceu pelo quarto ano consecutivo e chegou a 24,4 milhões de cabeças em 2022 segundo o IBGE o levantamento mostra que no ano passado o efetivo goiano aumentou 0,5% e responde por 10,4% do efetivo nacional e mesmo com o resultado Goiás saiu da segunda para a terceira posição do ranking nacional de estados com os maiores rebanhos bovinos ficando atrás do Mato Grosso e do Pará de acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás um dos fatores que contribuíram para o tímido crescimento do rebanho goiano é o avanço da agricultura no estado segundo o IBGE o destaque goiano em bovinos foi no município de Nova Crixás em 2022 o rebanho do município atingiu 849.529 cabeças mantendo-se na 12ª posição do ranking nacional de municípios de Goiânia Ana Paula Bellini está perto da hora de você investir na genética líder do programa Montana o De Olho na Fazenda Montana Calidad edição primavera começa segunda-feira agora dia 16 com vendas a preço fixo no canal do Boi e parceria da Connect Leilões essas vendas terminam no dia 19 quinta-feira que vem com um grande leilão à noite pelo Agrocanal quem dá detalhes é Daniel de Paula se cruzamento industrial com Montana já é uma excepcional ferramenta para agregar valor à produção pecuária imagine ter à disposição o Montana líder de sumário no programa com mais de 30 anos de melhoramento genético é o que oferece o De Olho na Fazenda Montana Calidad edição primavera que a partir do dia 16 vende a preço fixo pelo canal do Boi 60 Reprodutores Jovens fechando com um leilão no dia 19 quinta-feira 8 da noite pelo Agrocanal a Calidad nasceu com o programa Montana portanto dentro da ciência atendendo ao longo dos anos todos os requisitos que a transformaram em referência genética com o foco voltado para o cumprimento de metas em um mercado exigente de produção em cada etapa da pecuária mas projetando sempre a ponta final da cadeia com o que seus animais podem oferecer nós precisamos valorizar a nossa rouba e através dessa genética nós buscamos essa valorização hoje se nós olharmos eu consigo vender uma fêmea de 18, 20 meses até com valor um pouco mais agregado se eu não puder vender genética eu vou entregar para o frigorífico produto de qualidade de corte o fazendeiro sempre tem que estar preocupado nisso onde ele vai buscar o principal recurso dele é no abate é na operação do frigorífico nós temos que entregar animais com carcaça de qualidade e principalmente qualidade de carne esse é o nosso mercado que nós temos que buscar quando você faz um sintético hoje no Brasil a retenção de heterose depois de fixado é 48% no caso do monteno pela participação de várias raças a gente retém 80% da heterose maior retenção de heterose maior ganho e o efeito aditivo aqui você encontra os animais de melhores índices de avaliação para ter essa condição é preciso encontrar animais cada vez mais completos cada vez mais cedo a Calidad consegue isso através da incorporação de cada vez mais tecnologia para tornar cada vez mais assertivo o seu processo de seleção nós estamos falando de animais que foi programado seus acasalamentos através do sistema de acasalamento depois disso a gente a partir da desmama começa a medir precocidade sexual dos machos para identificar os machos super precoces nós temos casos aqui de animais que começaram pelo sistema aos 6 meses de idade depois ainda a gente tem o desafio de precocidade de fêmeas a fêmea para ingressar no rebanho da Calidad ela tem que necessariamente para aos 14 meses de idade e ainda nós temos a ultrassonografia de carcaça em todo o rebanho ao sobreano dentro dos grupos de manejo onde a gente identifica animais de alto rendimento de gordura correta e de marmoreio então todas essas avaliações e mais avaliação feita pela equipe do doutor José Bento traz para nós os melhores animais e esses animais são multiplicados intensamente nos programas de FIV somado a isso ainda a gente aumenta a garantia do nosso cliente através da genômica em 100% dos animais está cada vez mais difícil escolher todo porque existe uma série de informações importantíssimas que dependem de ser analisadas e compatibilizadas com o objetivo de cada criador A Calidá ela tem uma característica bem diferenciada em relação aos pecuaristas em geral ela trabalha com confiança na ciência utiliza intensamente FIV utiliza intensamente animais jovens e vende esses animais jovens tão logo de ser usados por uma safra ou seja ela acredita que a próxima safra vai ser melhor do que essa e isso tem sido comprovado na evolução do Montana Calidá A Calidá Montana é pioneira em eficiência alimentar no composto Montana e traz para a raça todo um benefício ligado a alto desempenho a baixo custo de produção a eficiência alimentar é essa capacidade do animal ingerir menos que o esperado sem comprometer o seu desempenho então os animais Calidá Montana eles trazem isso para a pecuária trazem isso para os rebanhos e agregam muito valor com toda certeza nós já temos mais de mil animais que tenham passado por provas de eficiência alimentar e hoje nós temos filhos e netos de animais que foram testados nas primeiras provas também passando por provas de eficiência alimentar e o que a gente vê é uma evolução muito grande uma diminuição no consumo de matéria seca mantendo um alto ganho de peso então a gente percebe isso no rebanho pela utilização dos animais testados já nas primeiras provas para eficiência alimentar então essa evolução ela é clara e ela agrega muita rentabilidade também e isso tem um grande impacto no custo de produção nós podemos aí ampliar entre 10 e 20% o número de matrizes com a mesma alimentação imagine você ter uma fazenda de mil matrizes e de repente colocar mil e duzentas com a mesma comida é esse pacote completo de benefícios seguros para ganhos em pecuária que está em 60 reprodutores jovens que compõem o de olho na fazenda montana calidade de São Primavera começa dia 16 com a organização da Conecte Leilões na venda a preço fixo dentro da programação do canal do boi e vai até o leilão do dia 19 quinta-feira 8 da noite com transmissão do Agro Canal 6 horas e 44 minutos horário de Brasília o Mais Pecuária hoje apresentado aqui no Agro Canal vai para um intervalo comercial temos ainda outros destaques aqui no programa só lembrando que o canal do boi onde sempre apresentamos o Mais Pecuária segue na transmissão do segundo leilão virtual Nelore Mio e parceiros multiplicadores lote 22E está neste momento no leilão é um lote com 10 embriões de touro de touros especiais de um lado você tem o remanso USP que é o pai do outro lado a doadora então desse acasalamento é que tem os embriões que estão sendo comercializados neste momento num preço de 14 parcelas de 50 reais leilão que segue no canal do boi com realização da Central Leilões nós já voltamos agora a previsão do tempo para amanhã com a equipe do Agroclima olá Julian Marques Olá Zaidan e olá todos de casa sexta-feira de contrastes na previsão nessas áreas mais claras que a gente vê aqui no mapa por exemplo tempo firme ensolarado e muito quente tudo por conta da formação de massa de ar seco que inimem a formação de instabilidades por outro lado pancadas de chuva são esperadas nas demais localidades de norte a sul do país mesmo que sejam rápidas e intercaladas com períodos de melhoria ou seja o sol também aparece e garante a elevação das temperaturas gerando assim a sensação de tempo abafado com relação aos alertas destaque para o sudeste com chance de ventos trovoadas raios e queda de granizo devido a chegada do novo sistema frontal alerta especial para essas áreas de atenção no mapa entre São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais agora com relação às temperaturas chamamos a atenção ao calorão com máxima de 30 graus em Ourinho também 34 em Brumado 37 graus em Óbidos e até 39 em Alta Floresta inclusive a umidade do ar continua baixa no centro-norte brasileiro e hoje à tarde os índices podem cair para 17% em Paracatu 36 em Pinhão e 30% em Tucuruí Zaidan vou ficando por aqui volto com você aí no estúdio obrigado Julian governadores do Codesul reuniram-se ontem com o relator da reforma tributária no Senado para ajuste de texto esse texto deve ser votado ainda neste mês de Brasília as informações de Flávia Rabelo Os governadores que integram o Codesul estão trabalhando para ajustar o texto da reforma tributária que está no Senado Federal O encontro com o relator da proposta senador Eduardo Braga centrou principalmente sobre os fundos de compensações em caso de perda de receita Os governadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina falaram sobre os avanços na proposta Falamos do fundo constitucional que o Sul tenha também o fundo constitucional benefícios fiscais tanto de automotivos como de importação fundo de desenvolvimento regional apontando inclusive fontes e o avanço e a questão do IBS e o CBS para que pudessem andar juntos Nós reforçamos as nossas posições sobre esses pontos a preocupação sobre a situação em que a União começa a tributação do CBS antes da entrada do IBS dos Estados que é uma preocupação em que haja salvaguardas para evitar que a União avance na base de arrecadação fazendo com que quando os Estados venham fazer a sua parte da tributação tenha já um exaurimento da carga tributária então a gente entende que é importante ter mecanismos de salvaguardas é um ponto que foi tratado e a gente entende que isso é perfeitamente conciliável O governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel integra como convidado do CODESUL apesar do Estado que ele governa fazer parte do Centro-Oeste o governador apresentou sugestões e saiu otimista sobre o futuro da reforma tributária Apesar de ser do Mato Grosso do Sul região Centro-Oeste nós participamos do CODESUL há mais de 25 anos e pautas que às vezes são exclusivamente do Sul como um fundo constitucional que o Centro-Oeste já tem e o Mato Grosso do Sul participa nós apoiamos ao CODESUL e aos Estados do Sul que tenha esse mecanismo também de desenvolvimento Durante a entrevista coletiva no Salão Azul do Senado Federal o governador falou sobre o projeto que vai regulamentar o uso de terras no Pantanal Estamos discutindo com todos os interessados as ONGs ambientalistas produtores a ciência lembrar para universidades para chegar ao texto que seja o mais equilibrado possível nós estamos diante da necessidade de um crescimento sustentável estamos discutindo com o Ministério do Meio Ambiente criando as diretrizes e nós vamos enviar até novembro uma lei para a Assembleia Legislativa como o Código Forestal assim determinou arremetendo aos Estados para que a gente possa ter essa lei o mais equilibrada que preserve um bioma importante do Brasil tem 84% hoje preservado graças aos pantaneiros mas também garanta todo esse aspecto social do nosso Pantanal e econômico No episódio da série Rota Catayama de hoje Daniel de Paula conta um pouco do que é a parceria da Catayama com o Frederico Arantes e da CRV na difusão de genética na forma de sêmen isso no vale do Araguaia e sul do Tocantins acompanhe Rota Catayama nessa missão vale do Araguaia está mostrando a influência de uma genética muito produtiva no campo na forma dos touros que são distribuídos aqui para produzir valor agregado nessa região aqui de São Miguel do Araguaia sul do Tocantins enfim uma região estritamente pecuária e carente e exigente por qualidade que os touros preenchem mas não tem touro para todo mundo então o sêmen dos principais raçadores estão também à disposição e sendo muito bem utilizados na produção aqui de pecuária dessa região e eu estou com o Evaldo Segato que é quem coordena pela CRV toda essa região aqui além do estado de São Paulo uma parte das Minas Gerais mas aqui em Goiás a influência é muito grande porque essa genética cabe em todo lugar né Evaldo cabe sim Daniel e é interessante importante pensar assim que a genética Catayama ela é adaptada para todo o país então essa região que é uma região de grande desafio uma região extremamente exigente que está realmente se desenvolvendo e melhorando muito na área de rebanho de animais mais eficientes a genética Catayama se encaixa perfeitamente no modelo de negócio da região onde você está tecnificando cada vez mais exigente com o clima exigente topografia clima topografia em algumas épocas do ano principalmente pela seca muito desafiadora da região você tem problema também de oferta de alimento e os animais são extremamente adaptados a esse modelo a essa região caracterizada já em cria e é exportadora de bezerros e animais de recria para outras regiões que vão para confinamentos que também tem confinamentos próximos aqui então realmente é o encaixe perfeito ajudou muito a atingir números recordes que nós tivemos agora recentemente que a CRV divulgou e fez um grande marketing em cima disso como uma forma de reconhecer essa importância foi foi tivemos uma semana Catayama batemos um recorde foi uma coisa muito gratificante para nós para também o grupo Catayama onde nós atingimos a meta de mais de 103 mil doses vendidas em uma noite foi fantástico 3 horas de leilão 3 horas de leilão foram duas empresas trabalhando juntos Catayama e CRV e o reconhecimento do nosso público o reconhecimento do nosso cliente na validação porque são touros consagrados como o Cocho que vendeu mais de 40 mil doses um touro que já vem sendo usado há quase 4 anos e você vê o touro vendendo muito ainda quer dizer ele já foi testado aprovado comprovado e continua vendendo muito porque ele é um touro que realmente atende a necessidade dos rebanhos de todo o Brasil Pedro como cabe essa genética aqui nessa região exatamente a genética Catayama ela pegou bem aqui na região do Vale do Araguaia onde a gente atua bastante é uma região que é basicamente quente um ano todo é a gente já tem clientes trabalhando com touros aí há dois anos os touros adaptaram bem então a genética Catayama veio para ficar aqui na região do Vale do Araguaia e do sul do Tocantins é touros aí que dão uma precocidade maior nos seus animais e você vai ter uns bezerros de qualidade mais pesados e as fêmeas base de plantel a Catayama tem hoje mais de 30 touros em centrais sobretudo com a parceria com a CRV são 27 touros e foram usados bastante aqui na região e a gente vê uma satisfação enorme dos criatórios que utilizaram essa genética produzindo bezerros de qualidade conseguindo não só liquidez mas conseguindo agregar valor ter um spread um diferencial de preço em função da qualidade dos animais o Frederico além de todas as funções que ele já exerce aqui nessa região é uma referência se tornou também um representante oficial da CRV em razão do volume de negócios que a CRV tem com o grupo Catayama um grande parceiro e é impressionante como as pessoas acreditam numa genética selecionada porque não tem touro pra todo mundo então vamos pro sêmen e o sêmen de touros cada vez mais jovem chegando pra poder preencher fazer bezerro aqui né? Sim, exatamente Daniel com o programa de touros jovens da Catayama o Pint então todo ano tem novos touros sendo identificados touros melhoradores e a Catayama tá presente na CRV como sua maior parceira então a gente consegue atender aquele produtor que quer fazer um tourinho ou quer melhorar suas matrizes então ele tem essa ferramenta pra utilizar através do sêmen a Catayama tem touros líderes de sumários então é uma ferramenta importante e agora nós estamos no time da CRV também pra poder difundir essa genética aí por todo o Brasil E amanhã o último episódio da série Rota Catayama apresenta a história dos clientes quem foi o primeiro a acreditar nessa parceria amanhã aqui no Mais Pecuária Falamos um pouco mais dos quatro grandes eventos realizados simultaneamente no Parque Fernando Costa em Uberaba Minas Gerais Expo e Nel a exposição nacional do Brahma e do Guzerá e também a Expo Leite que estreia em grande estilo em 2023 nós vamos agora mais uma vez com o nosso companheiro Gustavo D'Ângelo com os destaques da exposição nacional do Guzerá E aqui no Parque Fernando Costa também está sendo realizada a Expo Guzerá e pra falar sobre essa feira sobre essa exposição eu estou aqui com o presidente da associação que representa a raça o Carlos Fontenelle Carlos, conta um pouco da programação o que foi preparado pra essa nacional do Guzerá desse ano Essa nacional é extremamente importante e a raça Guzerá pela sua versatilidade ela tem duas características uma é característica de corte e a outra é característica de leite dentro da mesma raça Está tendo aqui a primeira Expo Leite que coincide também com a nacional a pista de leite e está muito interessante as instalações está muito bonito o parque muitos animais presentes por sinal este ano houve um aumento de 50% na quantidade de animais inscritos para a pista então é uma exposição muito boa e muito reconhecida e com grande participação dos criadores E tem toda uma programação de julgamentos também da raça Guzerá Sim hoje vai ser o dia inteiro o julgamento da aptidão leiteira do Guzerá leiteiro e amanhã quinta e sexta-feira vão ter o julgamento da pista das características de corte da raça Guzerá e os grandes campeonatos vão ser definidos no sábado pela manhã além disso hoje à noite no final da tarde às seis e meia nós teremos aqui a divulgação dos resultados do programa Zebur Carne de Qualidade onde o Guzerá apresentou um excelente desempenho também mostrando que o cruzamento de Nelore com o Guzerá dá um excelente resultado em termos de ganho de peso qualidade de carne carcaça e todas as avaliações produtivas do animal Como que o senhor avalia a evolução da raça Guzerá como que está essa evolução o desenvolvimento da raça A raça tem se desenvolvido bastante e ajudado também pelos programas de melhoramento genético A raça participa do programa do PMGZ corte tem também o PMGZ leite mais isso é uma ferramenta importante para o criador não substitui integralmente o olho do dono porque tem certas características que não estão embutidas nos índices de avaliação genética mas são extremamente úteis essas avaliações para você identificar os animais superiores e multiplicar esses animais também Carlos Fontenelle presidente da associação dos criadores de Guzerá do Brasil muito obrigado pela sua entrevista de Uberaba Minas Gerais Gustavo D'Angelo e agora do Paraná Mauro Andrade traz uma entrevista sobre agricultura sustentável modelo de produção que visa produzir alimentos protegendo o solo a saúde das pessoas e o meio ambiente nós vamos conversar com o senhor Ivo Frari ele é diretor técnico do grupo GAS Grupo Associativo da Agricultura Sustentável aqui no Brasil senhor Ivo satisfação conversar com você como é que você está vendo esse movimento de agricultura sustentável regenerativa aqui no Brasil olha ele é um movimento sem volta foi duro começar para nós sairmos daquela agricultura de pacote de adubos solúveis doicidas herbicida inseticida fungicida que joga contra a atividade biológica do solo nós entendemos que a biota do solo do meio ambiente ela tem que jogar favorável assim como as nossas bactérias do intestino são fundamentais para nos manter vivo a nossa saúde manter vivo com saúde a biota do solo não é diferente e quais são as recomendações técnicas que a agricultura regenerativa sugere ela sugere que jamais você comece em grande escala você comece lentamente com projetos pilotos áreas pequenas onde você possa mensurar o que você está produzindo e principalmente ver a análise a análise nutricional dos alimentos que você está produzindo se tem a tabela periódica ou não então é produzir alimentos com qualidade com densidade nutricional para fazer frente às doenças da humanidade nesse mundo conturbado que vivemos e tecnicamente lá no dia a dia o que o produtor o que é relevante para ele ter saúde do solo plantas saudáveis e alimentos consequentemente saudáveis é fundamental manter o solo sempre verde não pode você não entre uma cultura e outro se você tiver um intervalo de 40 dias ele tem que receber um mix de plantas de cobertura para poder continuar alimentando a biota do solo através dos exudatos das raízes em contrapartida as bactérias e os fungos do solo vão liberar aquelas fontes de minerais que estavam indisponíveis que estavam fixadas em óxido de ferro em alumínio em cálcio vão liberar é uma troca é um escambo o primeiro escambo do planeta terra foi as bactérias com as plantas as plantas entregavam açúcar e as bactérias solubilizavam os minerais para ela viver é um sinergismo sim e para finalizar o senhor acha que são incompatíveis manejos as técnicas convencionais com as técnicas regenerativas elas confrontam ou elas convergem convergem quem pensar quem pensar que uma coisa substitui a outra de forma abrupta em pouco espaço de tempo ele está fadado até recaída voltar para a agricultura convencional porque é uma agricultura cômoda você abaixa o produto da prateleira custa tanto a margem é pequena mas eu trabalho com segurança agricultura regenerativa agricultura sustentável é agricultura para quem pensa grande pensa fora da casinha nós adultos temos que voltar a brincar de amarelinha brincar fora da casinha o manejo de pastagens sempre foi uma dificuldade para os produtores e técnicos que trabalham com a produção animal em pasto pois é preciso ofertar uma quantidade adequada de forragem ao animal em pastejo e também garantir a sobrevivência da espécie forrageira Caile Rodrigues conversou com a pesquisadora da Embrapa Denise Montanier sobre como fazer o manejo correto eu estou com a pesquisadora da Embrapa Denise Montanier que explica para a gente a partir de agora sobre a importância da altura ideal da pastagem como que o produtor faz essa medição como que é necessário essa informação também para a produção dele ser positiva Caile o principal recado desse processo é que o produtor precisa ter uma ferramenta de ajuste de lotação dos seus pastos ele precisa controlar se o pasto está na condição adequada se está produzindo adequadamente então como as técnicas usuais tradicionais são consideradas de difícil adoção que seria o que? cortar pasto secar esse pasto e medir a pesquisa nos últimos 25 anos em manejo de pastagem desenvolver uma ferramenta bem mais prática que pode ser incorporada no sistema de produção das fazendas que é o uso de um balizador de uma ferramenta de medição de altura do docel de altura dos pastos então nós conseguimos identificar para algumas forrageiras mais usuais nos sistemas de produção já temos essa informação de altura de manejo seja sobre pastejo contínuo seja sobre pastejo rotacionado então vou te pedir para a gente mostrar esse banner aqui do lado e aqui a gente consegue perceber por exemplo cultivares mais utilizados de braquiária como marandu xaraes piatã paiaguase e piporã já temos altura de manejo sobre pastejo contínuo essas cultivares são normalmente manejadas nessa condição de menor utilização de menor nível tecnológico digamos assim mas se o produtor conseguir fazer a manutenção dessa altura dentro desse limite ótimo de utilização ele vai garantir a melhor produção de forragem e portanto a melhor resposta animal e ainda garantir a perenidade desses pastos então é importante que ele observe esse limite ótimo de utilização para esses cultivares já para cultivares mais produtivas como por exemplo os pânicos a gente tem a possibilidade de trabalhar sobre pastejo rotacionado então para esses cultivares nós temos recomendações de altura de entrada e de saída que é o momento que você coloca os animais e o momento que você retira os animais então o legal dessa técnica que eu acho é que você não precisa mais chutar você não precisa mais imaginar você vai lá usa uma ferramenta um medidor uma régua a régua de manejo de pastagem um bastão graduado qualquer ferramenta que te permita medir não perde tempo você tem uma tomada de decisão estratégica e com isso você acerta muito o manejo de todas as cultivares e você consegue fazer com que elas se prolonguem durante o ano utilizá-la melhor durante a estação das águas observar que você tem que tirar o pé diminuir a taxa de lotação na estação da seca então essa tomada de decisão com a altura o bacana é que te obriga a olhar para o pasto a cuidar do pasto igual o agricultor faz com a lavoura isso porque você também percebe que você tem que ajustar a lotação para que os animais consigam entrar naquele momento o seu pasto consiga durar mais então isso é bacana aí a gente tem aqui a tabela para as alturas de entrada e saída tanto das principais cultivares de pânico quanto dessas braquiárias também porque eu falei que se manejava em pastejo contínuo mas nada impede que seu sistema de produção se você acha mais fácil é utilizado na sua propriedade o pastejo rotacionado com braquiária é possível de ser feito desde que você maneje direitinho então também temos essas informações para as braquiárias e aí dentro do conceito das alturas de entrada e saída o que é importante observar nunca abaixar da altura mínima recomendada e nunca extrapolar a altura máxima se você mantendo dentro desse limite de utilização você tem maior eficiência de produção de forragem sem ter que medir sem ter que cortar a forragem maior resposta animal porque o animal está consumindo só o melhor da planta valor nutritivo e a perenidade desses pastos ao longo dos anos das estações seca e águas então você tem um pacote completo com uma ferramenta simples estou na dúvida onde que eu encontro essas informações nós temos um aplicativo pasto certo aí você encontra para todas essas cultivares todas essas informações de altura entrada saída se pastejo rotacionado se pastejo contínuo potencial de ganho tem tudo no pasto certo Caio muito obrigada então pelas suas informações tá aí então informações importantes a pastagem se bem cuidada se bem manejada ela dura por um bom período de tempo viu de Campo Grande Caio Rodrigues o mais pecuária de hoje termina aqui muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência hoje transmitimos o programa aqui no Agrocanal e a explicação nós já passamos o canal do Boi onde sempre apresentamos o programa segue na transmissão do segundo leilão virtual Nelore Mio e parceiros multiplicadores um touro heterozigoto neste momento está em oferta é o lote de número 39 a parcela que prevalece no leilão neste momento é de mil reais são 14 parcelas o leilão é realizado pela central leilões no canal do Boi mais pecuária volta amanhã sexta-feira pela sua casa de sempre que é o canal do Boi mas agradeço a sua companhia mais uma vez você que está habituado a programação do Agrocanal nos acompanha hoje por aqui eu ainda volto hoje às sete e meia no programa na batida do martelo a nossa agenda de leilões e de eventos até lá você fica com o programa Terra Pecuária e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho